AILA FAMÍLIA AILA FAMÍLIA AILA FAMÍLIA AILA FAMÍLIA SHOKIQ IRMÃO SHOKIQ IRMÃO SHOKIQ IRMÃO SHOKIQ IRMÃO AM MAI AM MAI AM MAI MAI MAATF CASACO MAATF CASACO MAATF CASACO MAATF CASACO QUBDA'A CHAPEħ QUBDA'A CHAPEħ QUBDA'A QUBDA'A CHAPEħ QUBDA'A CHAPEħ QUBDA'A TWA Kan SKID GUBDA'A QUBJ QUBDA'A eu vou dêem sang dêem sang dêem sang dêem sang menzil casa menzil casa menzil casa menzil casa avum osso avum osso avum osso avum osso aile familia aile familia chak irmão chak irmão am mãe 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 ma'at casaco ma'at casaco ku'u 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 co'u chapao Jidda Evo Jidda Evo Jidd Evo Jidd Evo Dem Sang Dem Sang Menzel Casa Menzel Casa Alvum Osso Alvum Osso Dimer Cerebro Dimer Cerebro Dimer Cerebro Dimer Cerebro Ivan Uralha Ivan Uralha Ivan Uralha Ivan Uralha Cuia Cotevelo Cuia Cotevelo Cotevelo Cuia Cotevelo Cotevelo Uyjen Ulyen Olho 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 Usboi-li-ed Dedo Usboi-li-ed Dedo Usboi-li-ed Dedo Usboi-li-ed Dedo Usar Pugada Usar Pugada Usar Pugada Usar Pugada Char Cabelo Char Cabelo Char Cabelo Char Cabelo Je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je. Dedo Cabeça Cade Salto Cade Salto Cade Salto Cade Salto Dimer Cerebro Dimer Cerebro Eden Cue Cote 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 Olho Olho Dedo Dedo Ocear Pogada Ocear Pogada Cabeça Roiço Cabeça Cabe Salto Cabe Salto Do Ocear Cabeça Dedo Ocear Cabeça Cabeça Shafatan Love you Shafatan Love you Abole Muscle Abole Muscle Abole Muscle Abole Muscle Mesmaron Nya Muscle Nya Muscle Nya Muscle Nya Al'unq Pshkos Al'unq Pshkos Al'unq Pshkos Al'unq Pshkos Enf Nariz Enf Nariz Enf Nariz Enf Nariz Dolar Costela Dolar Costela Dolar Costela Costela Catef Ombro Catef Ombro Catef Ombro Catef Ombro Ibn Ibn Catef Ombro Ibn Catef Ombro Catef Ombro Fez do pé. Isobau quadam. Fez do pé. Rokba. Joalho. Rokba. Joalho. Shafatan. Labio. Shafatan. Labio. Ábola. Músculo. Ábola. Músculo. Másmaron. Unha. Másmaron. Unha. Al'unque. Pescoço. Al'unque. Pescoço. Enf. Nariz. Enf. Nariz. Dula. Costela. Dula. Costela. Catef. Ombro. Catef. Ombro. Ibrahimul yed. Polgar. Ibrahimul yed. Polgar. Isobau quadam. Virdo pé. Isobau quadam. Virdo pé. Lisan. Língua. Lisan. Língua. Lisan. Língua. Lisan. Língua. Sin. Dente. Sin. Dente. Sin. Sin. Dente. Sin. Dente. Ocht. Irma. Ocht. Irma. Ocht. Irma. Ocht. Irma. O pretend. Malábis. O choupes. Alf. Malábis. O pages. Malábis. Coupes. Malápis. Al-áhdleyá. As intermédia. Chuteiras. As intermédia. Vestir. 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 Vestir Fasitain Vestir Hakiibatoyed Bossa Hakiibatoyed Bossa Hakiibatoyed Bossa Hakiibatoyed Bossa Calada Colar Calada Colar Calada Colar Calada Colar Halqa Anel Halqa Anel Halqa Anel Halqa Anel Qamiis Camisa Qamiis Camisa 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 Lisan Língua Lisan Língua Sin Dente Sin Dente Uqt Irmã Uqt Irmã Melaibis Rompas Melaibis Rompas Al-Ajid Chuteiras Al-Ajid Chuteiras Fasitán Vestir Fasitán Vestir Hakiibatoyed Bossa Hakiibatoyed Bossa Colada 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 Colar Halqa Anel Halqa Anel Camisa 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 Al-Isrann Son Enel Al-Israweel Al-Qasif ion Ot-Israweel L-Irew Dal-Israweel Al-Israweel Al-Qasif Sira Domora Tornura Saia Sotra Sweater Sotra 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 Zamo Wachhad Uniform Zamo Wachhad Uniform Zamo Wachhad Uniform Machfaza Tunukud Cartera Máhfazatunukud, carteira. Gurfatul achat, sala de jantar. Gurfatul achat, sala de jantar. Saubun naum, camisola. Saubun naum, camisola. Saubun naum, camisola. Siage, cerca. Saubun naum, camisola. 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 canção tonura saia tonura saia sutra suéter sutra suéter zamo wachhad uniform zamo wachhad uniform mafaza tonukud carteira mafaza tonukud carteira gurfatul achat sala de jantar gurfatul achat sala de jantar saubu naum camisola saubu naum camisola siage cerca siage cerca gurfatul maisha sala de jantar gurfatul maisha sala de jantar mandil lenço mandil lenço prosleif calçada prosleif calçada prosleif janela nafiza toniwin shibak janela jantar 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 leraire jantar 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 a 업u jantar eeux CIDADE MADINA CIDADE MADINA CIDADE MADINA CIDADE CHIQA APARTAMENTO CHIQA APARTAMENTO CHIQA APARTAMENTO CHIQA APARTAMENTO Minitze. Park. Meidane. Quadrave. Meidane. Quadrave. Meidane. Quadrave. Meidane. Quadrave. MECTABATUN LIBEI ALKUTOB LIVRARIA SUPERMARKAT SUPERMARKAD SUPERMARKAT SUPERMARKAD SUPERMARKAT SUPERMARKAD SUPERMARKAT SUPERMARKAD RACIF CALÇADA RACIF CALÇADA NAFIDATUNIWIN CHIBAG GENELA NAFIDATUNIWIN CHIBAG GENELA HADÍQATU MENZIL JARDA HADÍQATU MENZIL JARDA EL MIDFAĐ LAREIRA EL MIDFAĐ LAREIRA MADINA CIDADE MADINA CIDADE SHIQA APARTAMENTO SHIQA APARTAMENTO MINITZE PARQUE MINITZE PARQUE MEIDAN QUADRADO MEIDAN QUADRADO MAKTABATUN LIBEI ALKUTUB LIVRARIA MAKTABATUN LIBEI ALKUTUB LIVRARIA SUPERMARKAT SUPERMARKAD 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 MINAT CONSTRUÇÃO BINA CONSTRUÇÃO BINA CONSTRUÇÃO BINA CONSTRUÇÃO medical pedaria medical pedaria medical pedaria medical pedaria rec Kim perna recuo perna recuo perna Rajul Perna Al-Kahil Turunuzelo Al-Kahil Turunuzelo Al-Kahil Turunuzelo Al-Kahil Turunuzelo Khu-iq Pesgu Khu-iq Pesgu Khu-iq Pesgu Khu-iq Pesgu Qadam Pé Qadam Pé Qadam Pé Qadam Pé Karuz Sraja Karuz Sraja Karuz Sraja Karuz Sraja Warraku Dapel Hig holy Wallet Armário Dush Cheveir Dush Cheveir Dush Cheveir Dush Cheveir Binã Construção Binã Construção Merbez Padaria Mechbez Padaria Rajul Perna Rajul Perna Al-Kahil Tornozelo Al-Kahil Tornozelo Rui Pêssego Rui Pêssego Qadam Pé Qadam Pé Karuz Seraja Karuz Seraja Warraku Warraku Toalete Tapele Higiênico Warraku Toalete Tapele Higiênico Machzana Armário Machzana Armário Dush Cheveir Dush Cheveir Wasop Cintura Wasop Cintura Wasop Cintura Wasop Cintura Haudo Liste Mam Vanya Haudu Liste Mam Vanya Era Haudu Liste Mam instructors Participant 述 Cortina Av Setter Cortina Settara Cortina Hamam Luanyair Hamam Luanyair Hamam Luanyair Hamam Luanyair Shuka Darf Shuka Darf Shuka Darf Shuka Darf Ghorfatu naum Quart Ghorfatu naum Quart Ghorfatu naum Quart Ghorfatu naum Quart Mudachinatan Chamine Mudachinatan Chamine Mudachinatan Chamine Mudachinatan Chamine Bed Porta Bed Porta Bed Porta Bed Porta Garage Garajin 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 Tio Uchiwalam Tio Uchiwalam Tio Uchiwalam Tio Wasap Cintura Wasap Cintura Haudulistihmam Banheira Haudulistihmam Banheira Sattara Cortina Sattara Cortina Hamam Luanyair Hamam Luanyair Shuka Darf Shuka Darf Guarfatunawm Quartu Guarfatunawm Quarto Mudakhinatan Chaminé Mudakhinatan Chaminé Beb Porta Porta Beb Porta Caraj Garagem Caraj Garagem Uchiwalam Tio Uchiwalam Tio Metbergh Metberg Cozinha Metberg Cozinha Metberg Cozinha Metberg Cozinha 말씀 Sunduk Sunduq Caja Correio Sunduq Berid Caixa de correio Sunduq Berid Caixa de correio Alhada Alhada Balionad Segue Balionad Segue Balionad Cego Balionad Cego Saia que há Relógio Saia que há Relógio Saia que há Relógio Saia que há Relógio Interruptor 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 Soura Scenario Soura Scenario 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 Sajjada Tapet Sajjada Tapet Sajjada Tapet Sajjada Tapet Kunba Sofá Kunba Sofá Kunba Sofá Kunba Sofá Tapet 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 Cozinha Metba Cozinha Sunduq barid Caixa de correio Sunduq barid Caixa de correio Alhad Fechecha Alhad Fechecha Balionad Cego Balionad Cego Saaca hait Relógio Saaca hait Relógio Cabe saddou Interruptor Cabe saddou Interruptor Sura Cenário Sura Cenário Sajjada Tapete Sajjada Tapete Cunba Sofá Cunba Sofá Atawila Mesa Mesa Atawila Mesa Ammatan Tia Ammatan Tia Ammatan Tia Ammatan Tia Tia Time Sura Tia Mesa Tia Tia Em Tia 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 Pijamas Hátif Telefón Hátif Telefón Hátif Telefón Hátif Telefón Wolida am Primo Wolida am Primo Wolida am Primo Wolida am Primo Atilfaz Polvizão Atilfaz Polvizão Atilfaz Polvizão Atilfaz Polvizão Mashoria Vazo Mashoria Vazo Mashoria Vazo Mashoria Vazo Aná Mú Aná Mú Aná Mú Aná Mú Háit Háit Pared Háit Pared Háit Pared Háit Pared Chamaa Vela Vela Ammatan Tia Ammatan Tia Hájabalain Sobrançalha Hájabalain Sobrançalha Libas Libas Pijamas Libas 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 Pijamas Hátif Telefón Hátif Telefón Woli D'am Primo Woli D'am Primo Atilfaz Televisão Atilfaz Televisão Masjurria Vazo Masjurria Vazo Ana Mú Ana Mú Háit Pared Háit Pared Chamaa Vela Chamaa Vela Cursi Cadeira Cursi Cadeira Cursi Cadeira Cursi Cadeira Wá Maconha Wá Maconha Máconha Wá Máconha Máconha L'l-Kholaf D'volta L'l-Kholaf De volta De volta De volta Fem Boca Fem Boca Fem Boca Fem Boca Colbe Coração Colbe Coração Colbe Coração Colbe Coração Aidan Pauzinhos Aidan Pauzinhos Aidan Pauzinhos Aidan Pauzinhos Cuib Coupon. Bittânia. Cobertor. Bittânia. Cobertor. Bittânia. Cobertor. Bittânia. Cobertor. Elébê. País. Elébê. País. Elébê. País. Elébê. País. Bintón. Calça. Bintón. Calça. Bintón. Calça. Cursi. Cursi. Cadeira. Cursi. Cadeira. Waá. Maconha. Waá. Maconha. Elébê. De volta. Elébê. De volta. Fem. Fem. Boca. Boca. Calbe. Coração. Calbe. Coração. Aidane. Pauzinhos. Aidane. Pauzinhos. Cúib. Copo. Cúib. Copo. Bittânia. Cobertor. Bittânia. Cobertor. Elébê. País. Elébê. País. Bintón. Calça. Bintón. Calça. Zujéj. Vidro. Zujéj. Vidro. Zujéj. Vidro. Zujéj. Vidro. Sequín. Faca. Sequín. Faca. Sequín. Sequín. Faca. Charit. Fita. Charit. Fita. Charit. Fita. Charit. Fita. Tabac. Placa. Tabac. Placa. Tabac. Placa. Mil'a. Mel'a. Placa. Coloca. Caleta. Mil'a. Culher. Cul invited. Culhér. Mil'a. Culhér. Mil'a. Culhér. Hizam, sinto. A, tigela. A, tigela. A, tigela. A, tigela. Gilaia, chaleira. Gilaia, chaleira. Gilaia, chaleira. Gilaia, chaleira. Forno, forno. Forno, forno. Forno, forno. Forno, forno. Zugege, vidro. Zugege, vidro. Sequin, faca. Sequin, faca. Chariite, fita. Chariite, fita. Tabac. Placa, tabac. Placa. Milaqa. Colher. Milaqa. Colher. Bawaba. Bawaba. Portão. Bawaba. Portão. Hizam. Sinto. Hizam. Sinto. A. Tigela. A. Tigela. Rileia. Chaleira. Rileia. Chaleira. Forno. 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 Sola. Corredor. Sola. Corredor. Sola. Corredor. Corredor. Thaléja. Geladeira. Thaléja. Geladeira. Thaléja. Geladeira. Thaléja. Geladeira. Máctebul mudir. Pia. Máctebul mudir. Pia. Máctebul mudir. Pia. Máctebul mudir. Pia. Midola. Guarda-chuva. Midola. Guarda-chuva. Midola. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Oaxax. Cachacol. 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 El-sarir. Cama. El-sarir. Cama. El-sarir. Cama. As-serir Cama Saqf Teto Saqf Teto Saqf Teto Saqf Teto Meshat Pente Meshat Pente Meshat Pente Meshat Pente Rabta tu'a unq Gravata Rabta tu'a unq Gravata Rabta tu'a unq Gravata Rabta tu'a unq Gravata Al-ad Pie El-ad Pai El-ad Pai El-ad Pai Sala Corredor Sala Corredor Celeja Geladeira Celeja Geladeira Mectebul mudir Pia Mectebul mudir Pia Midola Guarda-chuva Midola Guarda-chuva Wachach Cachecol Wachach Cachecol As-serir Cama As-serir Cama Saqf Teto Saqf Teto Meshat Pente Meshat Pente Pente Rabta tu'a unq Gravata Rabta tu'a unq Gravata Al-ad Pai Al-ad Pai Minchatha Tu'ana Minchatha Tu'ana Minchatha Tu'ana Minchatha Tu'ana Neswaah Dominaria Neswaah Dominaria Neswaah Dominaria Neswaah Dominaria Vasada Trafsairu Wasada Trafsairu Wasada Trafsairu Wasada Trafsairu Oraca Fola Oraca Fola Oraca Fola Oraca Fola Rufuif Stant Rufuif Stant Rufuif Stant Rufuif Estante Sodar Peito Sodar Peito Sodar Peito Sodar Peito Rizaina Gabinete Rizaina Gabinete Rizaina Gabinete Rizaina Gabinete Mir'ah Espelho Mir'ah Espelho Mir'ah Espelho Mir'ah Espelho Toriq Estrada Toriq Estrada Toriq Estrada Toriq Estrada Mokies Escala Mokies Escala Mokies Escala Mokies Escala Mínchafa Tuada Mínchafa Tuada Nesbaah Dominaria Nesbaah Dominaria Wasada Trafsairo Wasada Trafsairo Waraqa Fola Rufuif Estante Rufuif Estante Sodar Peito Sodar Peito Rizayna Gabinete Rizayna Gabinete Mer'ah Espelho Mer'ah Espelho Toriq Estrada Toriq Estrada Máquias Schkala Máquias Schkala Schkala Máquias Schkala Máquilu Máquiljörá 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 Jouhílllyería Jabín Texta Jabín Texta Jabín Texta Jabín Texta Texta Sabun, Sibonet, Sabun, Sibonet, Sabun, Sibonet, Sabun, Sibonet, Farishatul Asnan, Escova Dental. Escova Dental. Zicn, Queixo. Zicn, Queixo. Zicn, Queixo. Zicn, Queixo. Kébed, Fígado. Kébed, Fígado. Kébed, Fígado. Kébed, Fígado. Maajun y la Asnan. Pasta de Dentes. Fáqia, Fruta. Fáqia, Fruta. Fáqueha Fruita Fáqueha Fruita Moadda Estômago Moadda Estômago Moadda Estômago Moadda Estômago Arduia Chão Arduia Chão Machal Mujauharat Joualieria Machal Mujauharat Joualieria Jabin Tecsta Jabin Tecsta Sabun Sibonets Sabun Sibonets Farichato Escova Dental Farichato Escova Dental Viqun Queixo Viqun Queixo Cabed Fígado Cabed Fígado Maajun Maajun Alasman Pasta Dentes Maajun Alasman Pasta Dentes Fáqueha Fruta Fáqueha Fruta Moadda Estômago Moadda Estômago Cubo Kurão Cubo Kurão Cubo Puran Cubo Kurão Tufeah Messã Tufeah Messã Tufeah Messã Tufeah Messã É citrói, joquita. É deros, nevita. Gaveta, el gism, corp, el gism, corp. El gism, corp, fachun, coxa, fachun, coxa, fachun, coxa. Rieh, pumau. Rieh, pumau. Virar, braço. Virar, braço. Rieh, pumau. 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 Virar, braço. Rieh, pumau. Rieh, pumau. Virao, braço. Virao, braço. Rieh, pumau. 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 Riehmu, pumau. Rieh, pumau. Rieh, pumau, pumau. Rieh, pumau. Chubz Pão Kika Bolo Kika Bolo Kika Bolo Kika Bolo Haluyat Doces Haluyat Doces Haluyat Doces Haluyat Doces Kul Boutir Melancia Kul Boutir Melancia Alcoronib Rapolho Alcoronib Rapolho Jazra Cenoura Jazra Cenoura Bicila Cebola Bicila Cebola Basil Ervilha Basil Ervilha El Batatas Batata El Batatas Batata Toaame Comida Toaame Comida Chubz Pão Chubz Pão Kika 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 Bolo Kika 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 Bolo Jum 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 Jobın Beidah Ovu Beidah Ovu Haleib Leite Haleib Leite Haleib Leite Haleib Leite Fatayra Torta Fatayra Torta Fatayra Torta Fatayra Torta Sandwich 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 Sharihatu lahm Beef Sharihatu lahm Beef Sharihatu lahm Beef Sharihatu lahm Beef Maa Agua Maa Agua Maa Agua Masna Fábrica Masna Fábrica Masna Fábrica Masna Máhattato Littfe, Corpo de Bombeiro, Máhattato Littfe, Corpo de Bombeiro, Júbne, Queijo, Júbne, Queijo, Dajéj, Frango, Dajéj, Frango, Bíada, Ovo, Bíada, Ovo, Halib, Leite, Halib, Leite, Fatayra, Torta, Fatayra, Torta, Sandwich, 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 Máhattato Littfe, Corpo de Bombeiro, Máhattato Littfe, Corpo de Bombeiro, Máhattato Littfe, Corpo de Bombeiro, Suque, Mercado, Suque, Mercado, Suque, Mercado, Máhattato Littfe, Southambiente Máhattato Littfe, terriflade, dotted by, Máhattato Littfe, Mercado, Bíada,им produz. MEDHAF MUSEU DÂBIT SHURTA POLICIAL DÂBIT SHURTA POLICIAL DÂBIT SHURTA POLICIAL DÂBIT SHURTA POLICIAL MECTABUL BARID AGÊNCIA DOS CORREIOS 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 MATAAM RESTAURANTE MATAAM RESTAURANTE MATAAM RESTAURANTE MATAAM RESTAURANTE SHAREA RUA SHAREA RUA SHAREA RUA SHAREA RUA METROLIN FIQ 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 MESRAH THEATRU MESRAH THEATRU MESRAH THEATRU IŞARATE ALMURUR SMAFRU IŞARATE ALMURUR SMAFRU IŞARATE ALMURUR SMAFRU IŞARATE ALMURUR SMAFRU Suque, mercado, tabachir, giz, mathef, museu, mathef, museu, D'Aubit Shurta, policial, D'Aubit Shurta, policial, Mectebul Barid, Agência dos Correios, Mectebul Barid, Agência dos Correios, Mata'am, restaurante, Mata'am, restaurante, Chari'a, gwa, chari'a, gwa, metrol in faq, metwo, metrol in faq, metwo, mesrach, teatro, mesrach, teatro, Icharat mu roori, smafru, smafru, nゲel, grama, ngeel, grama, ngeel, grama, ngeel, grama, ngeel, grama, ngeel, grama, TEL KULINA TEL KULINA TEL KULINA JASIERA ILEA JASIERA ILEA JASIERA ILEA JASIERA ILEA BUHAYRA LAGU BUHAYRA LAGU BUHAYRA LAGU BUHAYRA LAGU JABEL MONTANYA JABEL MONTANYA JABEL MONTANYA Jebel Montanha Bustan Pumar Bustan Pumar Bustan Pumar Bustan Pumar Baroque Tomá Lagoa Baroque Tomá Lagoa Baroque Tomá Lagoa Baroque Tomá Lagoa Kausul Matar Arki Rich Kausul Matar Arki Rich Kausul Matar Arki Rich Kausul Matar Arki Rich Bahr Mar Baroque Tomá Baroque Tomá Baroque Tomá Baroque Tomá Grama Nujil Grama Tel Kulina Tel Kulina Jazeera Ilha Jazeera Ilha Bihaira Lago Bihaira Lago Jebel Montanha Jebel Montanha Bustan Pumar Bustan Pumar Barakatumaa Lagoa Barakatumaa Lagoa Kousul Matar Arqirish Kousul Matar Arqirish Bahre Mar Bahre Mar Samaa Seu Samaa Seu Mahatah Estação Mahatah Estação Mahatah Estação Mahatah Estação Major Corrente Major Corrientes Major Corrientes Nafak Tunnel Nafak Tunnel Nafak Tunnel Nafak Tunnel Alwadi Val Alwadi Val Alwadi Val Alwadi Val Mewja Onda Mewja Onda Mewja Onda Mewja Onda Madrosah Escola Madrosah Escola Madrosah Escola Madrosah Escola Auditore 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 transporte avião balão 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 machata estação machata estação major corrente major corrente nafaq túnel nafaq túnel alwadi val alwadi val mauj onda mauj onda madrasa escola madrasa escola auditório 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 transporte 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 avião 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 balão 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 safina navio safina navio safina navio safina navio nafaq l balão não balão 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 Khalij Bahia Gisr Ponte Gisr Ponte Gisr Ponte Gisr Ponte Ghaim Nouvem Ghaim Nouvem Ghaim Nuvem Ghaim Ghaim Ghaobaten A floresta Ghaobaten A floresta Ghaobaten A floresta Ghaobaten A floresta Marfa Porto Marfa Porto Marfa Porto Marfa Porto Qarib Barco Qarib Barco Qarib Barco Qarib Barco Harfa Háfil Háfil Ownibus Háfil Ownibus Háfil Ownibus Sejero, carro. Helicópter, helicóptero. Safinatan, navio. Khalij, baia. Jisr, ponte. Jisr, ponte. Raim, nuvem. Góim, nuvem. Góbatan, floresta. Marfa, porto. Quarib, barco. Háfila, ônibus. Sejero, carro. Helicópter, helicóptero. Motorcicleta. 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 Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Alcir. Suco. Alcir. Suco. Alcir. Suco. Alcir. Suco. Guaça. Submarino. Quintar. Trem. Quintar. Trem. Quintar. Trem. Quintar. Trem. Quintar. Caminhão Cursion mutacharric Cadeira de rodas Cursion mutacharric Cadeira de rodas Cursion mutacharric Cadeira de rodas Shalto o bachr De praia Shalto o bachr De praia De praia. Caverna. 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 Jurf. Pinhasco. Jurf. Pinhasco. Jurf. Pinhasco. Jurf. Pinhasco. Darroja naaria. Motocicleta. Darroja naaria. Motocicleta. Safinatun faldaia. Nave espacial. Safinatun faldaia. Nave espacial. Ossier. Suco. Ossier. Suco. Gawasa. Submarino. Gawasa. Submarino. Quitar. Tren. Quitar. Tren. Chahinatun naql. Caminhau. Chahinatun naql. Caminhau. Cursion mutaharrik. Cadeira de rodas. Cursion mutaharrik. Cadeira de rodas. Chalte ou bachr. De praia. Chalte ou bachr. De praia. Cahf. Cahf. Caverna. Cahf. Caverna. Jurf. Pinhasco. Jurf. Pinhasco. Madhal. Entrada. Madhal. Entrada. Madhal. Entrada. Madhal. Entrada. Uldjumnaziuim. Ginazio. Uldjumnaziuim. Ginazio. Uldjumnaziuim. Ginazio. Uldjumnaziuim. Ginazio. Mektaba. Bibliotheca. Mektaba. Bibliotheca. Mektaba. Bibliotheca. Mektaba. Bibliotheca. Curfis. Aip. Curfis. Aip. Curfis. Aip. Curfis. Aip. Chububu dura. Milu. Chububu dura. Milu. Khyyair. Tepino. Tepino. Hácl. Gámbú. Hácl. Gámbú. Hácl. Gámbú. Hácl. Gámbú. Al-hás. 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 Ya-qa-táyén. Abó-bura. Ya-qa-táyén. Abó-bura. Ya-qa-táyén. Abó-bura. Abóbora Tomate 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 Medhal Entrada Medhal Entrada Gymnasium 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 Biblioteca Biblioteca Curfus Aip Curfus Aip Chububudura Milho Chububudura Milho Chiyar Pepino Chiyar Pepino Hakl Campo Hakl Campo Elhos Alfa 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 Yakattayain Abóbora Yakattayain Abóbora Tomatim Tomate Tomate Ayana Eina Aip 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 Hineb Melao Shumam Al-Bur-Tu-Kali 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 Laranja Cametro Pera Cametro Pera Cametro Pera Cametro Pera N.A.N.S. Ibacaxi N.A.N.S. Ibacaxi N.A.N.S. Ibacaxi N.A.N.S. Ibacaxi Biro Cerveja Biro Cerveja Biro Cerveja Cerveja Zabede Mantega Zabede Mantega Zabede Zabede Mantega Zabede Mantega Cahua Café Cahua Café Cahua Café Cahua Café El Cola Cola el cola El Cola Cola baskauvit Biscoito Biscoito BaskauYt Biscoito 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 Aina Ova Aina Ova Chumam Melão Chumam Melão El porto cali Laranja El porto cali Laranja Camestra Pera Camestra Pera Ananás Abacaxi Ananás Abacaxi Biro Cerveja Biro Cerveja Zabada Mantaiga Zabada Mantaiga Qua Qua Café Qua Qua Café Alcola Cola Alcola Cola Bascawite Biscoito Hamburger Bola Sorvete Bola Sorvit Bola Sorvit Bola Sorvit Solta Salada Solta 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 Solada Olasyudan Gufrigerant Ilsyudan Gufrigerant Elsyudan Gufrigerant Sopa Macarona Espaguete Macarona Espaguete Macarona Espaguete Macarona Espaguete Chá 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 Nabiz Vinho Nabiz Vinho Nabiz Vinho Banco 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 Caniça Egraja Caniça 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 Egraja Caniça Egraja Hamburger 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 Bouda Sorvete Bouda Sorvete Solta Salada Solta Salada Alciudan Refrigerante Alciudan Refrigerante Hassá Sopa Hassá Sopa Macaruna Espaguete Macaruna Espaguete Chai Chá Chai Chá Nabid Vinho Nabid Vinho Bank Banco 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 Canissa Igreja Canissa Igreja FOM Sudali Farmacia D Farmacia Loja de departamento MecteB Mácar Escritório MecteB Mácar Escritório Saahatan lintidare Estacionamento Saahatan lintidare Estacionamento Saahatan lintidare Estacionamento Saahatan lintidare Estacionamento Basul madrosa Ónibus escolar Basul madrosa Ónibus escolar Basul madrosa Ónibus escolar Basul madrosa Ónibus escolar Hamam istibaha Piscina Hamam istibaha Piscina Hamam istibaha Piscina Piscina Balanço 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Blackboard Quadro negro Blackboard Quadro negro Blackboard Quadro negro Blackboard Quadro negro Coutab Livro Coutab Livro Coutab Livro Coutab Livro Soyidalia Farmacia Soyidalia Farmacia Coutab Loja de departamento Loja de departamento Mektab Mekar Escritório Mekteb Mekteb Escritório Estacionamento Estacionamento Balanço 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 Sala de aula Fletaremos Para работы de roça. Sala de aula. Blackboard. Quadro negro. Blackboard. Quadro negro. Kutteb. Livro. Kutteb. Livro. Kutteb. Mapa. Kutteb. Mapa. Kutteb. Mapa. Kutteb. Mapa. Beitunrifi. Casa de fazenda. Beitunrifi. Casa de fazenda. Talib alam. Aluna. Aluna. Talib alam. Aluna. Talib alam. Aluna. Madros. Professor. Madros. Professor. Madros. Professor Madras Professor Al-Kitabu al-Madrasi Livro Didaticum Al-Kitabu al-Madrasi Livro Didaticum Al-Kitabu al-Madrasi Livro Didaticum Al-Kitabu al-Madrasi Livro Didaticum Al-Qalamu al-Talwin Just Sarah Al-Qalamu al-Talwin Justecerá. Al-qalamu l'talwin. Justecerá. Al-qalamu l'talwin. Justecerá. Mistere. Apagador. Mistere. Apagador. Mistere. Apagador. Mistere. Apagador. Defter. Caderno. Defter. Caderno. Defter. Caderno. Defter. Caderno. Róssim. Pintura. Róssim. Pintura. Róssim. Pintura. Róssim. Pintura. Qalamun jaf. Caneta. Qalamun jaf. Caneta. Qalamun jaf. Caneta. Qalamun jaf. Caneta. Kharitotan. Mapa. Kharitotan. Mapa. Beitun rifi. Beitun rifi. Casa de fazenda. Beitun rifi. Casa de fazenda. Talib alam. Aluna. Talib alam. Aluna. Madras. Professor. Madras. Professor. Alkitabu. Alkitabu. Almadrasi. Livro didático. Alkitabu. Almadrasi. Livro didático. Alqalamu. Alitaluin. Jistisera. Alqalamu. Alitaluin. Jistisera. Mistara. Apagador. Mistara. Apagador. Deftar. Caderno. Deftar. Caderno. Rossim. Pintura. Rossim. Pintura. Calamunjaf. Caneta. Calamunjaf. Caneta. Calam. Lápis. Calam. Lápis. Calam. Lápis. Calam. Lápis. Mistara. Arregua. Mistara. Arregua. Mistara. Arregua. Mistara. Arregua. Mekos. Miquiç 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 Tuzura Yetehammal Ursa Yetehammal Ursa Yetehammal Ursa Yetehammal URSO JAMAL CAMELO JAMAL CAMELO JAMAL CAMELO JAMAL CAMELO ELRAZEL VIADO ELRAZEL VIADO ELRAZEL VIADO Al-Ghazal Viave Ville Youfante Ville Youfante Ville Youfante Youfante Sa'alab Reposant Sa'alab Reposant Sa'alab Reposant Sa'alab Reposant Neher Rio Neher Rio Neher Rio Neher Rio Zerotha Girafa Zerotha Girafa Zerotha Girafa Zerotha Girafa Colen Lápis Colen Lápis Mestoro Régua Mestoro Régua Mecass Mecass Tesouras Mecass Tesouras Yatahammal Urso Yatahammal Urso Jamal Camelo Jamal Camel Camel El Ghazel Viaz El Ghazel Viaz Ville Elfante Ville Elfante Sa'alab Reposa 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 Neher Rio Neher Rio Zerotha Girafa Zerotha Girafa Forse Neher Hipopótamo Forse Neher Hipopótamo Forse Neher Hipopótamo Forse Neher Hipopótamo Cunhor Canguru Cunhor Canguru Cunhor Canguru Cunhor Canguru Zahed Duparlo Zahed Duparlo Zahed Duparlo Zahed Duparlo Esed Leão Cunhor 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 Cantina Cunhor 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 Fahd Depardo Asad Leão Asad Leão Sahleit Lagarto Sahleit Lagarto Cafetírian Cantina Cafetírian Cantina Quirad Macaco Quirad Macaco Alinzilaque Deslizar Alinzilaque Deslizar Albatruiqitair Ping Albatruiqitair Ping Wachidulquorn Rhinoceronte Wachidulquorn Rhinoceronte Sirabene Serpente Sirabene Serpente Sirabene Serpente Sirabene Serpente Nimr Nimr Tigre Nimr Tigre Nimr Nimr Tigre Masroa Fazenda Masroa Fazenda Masroa Fazenda Masroa Fazenda Tartaruga Lobo Faur Toro 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 Cope Gato Cope Gato Cope Gato Cope Gato Bacara Vaca Bacara Vaca Bacara Vaca Bacara Vaca Alcalb Cão Alcalb Cão Alcalb Cão Alcalb Cão Humar Ajno Humar Ajno 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 Ciaban Serpente Ciaban Serpente Nimr Tigre Tigre Mazra'a Fazenda Mazra'a Fazenda Mazra'a Solachfah Tartaruga Solachfah Tartaruga Azeb Lopu Azeb Lopu Faur Touro 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 Cote Gato Cote Gato Bacara Vaca 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 Bató Pátos Bató Pátos Musera Agricultor Musera Agricultor Musera Agricultor Musera Agricultor Bofda Ra Bofda Ra Bofda Ra Bofda Ra Mais Bode Mais Bode Bode Mais Bode Ab歡 Dajaj Jay된 Galinha Dajajjaten Galinha Dajajjaten Galinha Galinha JSON Cavalo JSON Cavalo Hissan Cavalo Hissan Cavalo Qittahu Sagiruh Datinham Qittahu Sagiruh Datinham Qittahu Sagiruh Datinham Qittahu Sagiruh Datinham Al-Fair Rato Al-Fair Rato El-Fair Rato Al-Fair Rato Kansoir Kuarku Kansoir Kuarku Kansoir Kuarku Kaansoir Kuarku Arnab Coelho Arnab Coelho Arnab Coelho Arnab Coelho Bató Pato Bató Pato Musera Agricultor Musera Agricultor Bofda Rã Bofda Rã Mais Bode Mais Bode Dajajatan Galinha Dajajatan Galinha Hissan Cavalo Hissan Cavalo Gatinho Gatinho Alfair Rato Alfear Rato Khanzoer Porco Khanzoer Porco Arnab Coelho Arnab Coelho Horroif Ovalha Horroif Ovalha Horroif Ovalha Horroif Ovalha Dicromil Dicromil Pro Sud from Dicromil Pru Suya'a Dic Galam Suya'a Dic Galam Suya'a Dic Galo midrob Bastão midrob Bastão midrob Bastão midrob bastão garab corvo garab corvo garab corvo Gharab Corvo Nasor Hagia Nasor Hagia Nasor Hagia Nasor Hagia Boom Coruja Boom Coruja Boom Coruja Boom Coruja Bedarro Tapagaio Bedarro Tapagaio Bedarro Tapagaio Bedarro Tapagaio Ocefur Pardal Ocefur Pardal Ocefur Pardal Ocefur Pardal Bedarro Cisne Bedarro Cisne Bedarro Cisne Bedarro Cisne Chorruif Ovelha Chorruif Ovelha Dicromil Peru Dicromil Peru Suyaha Dic Galo Suyaha Dic Galo Midrab Midrab Bastão Midrab Bastão Garab Corvo Garab Corvo Nessor Águia Nessor Águia Odaves Boone Coruja Coruja Locuja Bebaga Tapagaio Bebaga Tapagaio Ocefur Pardal Ocefur Pardal Bijeah Cisne Bijeah Cisne Essonunu Andorinha Essonunu Andorinha Essonunu Andorinha Essonunu Andorinha Nucaru Al-Hashab Pica-Pau Nucaru Al-Hashab Pica-Pau Nucaru Al-Hashab Pica-Pau Nucaru Al-Hashab Pica-Pau Saqr Facão Saqr Facão Saqr Facão Saqr Facão Aish Ninho Aish Ninho Aish Ninho Aish Ninho Hamama Pombo Hamama Pombo Hamama Pombo Hamama Pombo Tujam Tujamid Tujamid ames Nomla némlá فromiga némlá formiga némlá formiga némlá formiga ceraşetân gorbolitâ ceraşetân gorbolitâ ceraşeta gorbolitâ ceraşetân borboleta elzoiz cigarra elzoiz cigarra elzoiz cigarra elzoiz cigarra aliasiub nivelua aliasiub nivelua aliasiub nivelua aliasiub nivelua asununu andorinha asununu andorinha nocarul khachab pica-pau nocarul khachab pica-pau sacre facão sacre facão aish ninho aish ninho hamama pombo hamama pombo formiga borboleta 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 elzoiz cigarra elzoiz cigarra aliasiub nivelua aliasiub nivelua doodeta doodeta l-ar-rd ninhoca doodeta l-ar-rd ninhoca doodeta l-ar-rd ninhoca utir utir mosca utir mosca utir mosca Yutir Mosca El jurado Que fanhoto El jurado Que fanhoto El jurado El jurado Que fanhoto Halzoon Caracol Halzoon Caracol Halzoon Caracol Halzoon Caracol Ancabuat Aranha Ancabuat Aranha Ancabuat Aranha Ancabuat Aranha Aglaaqun Mohakkam Foka Aglaaqun Mohakkam Foca Aglaaqun Mohakkam Foca Aglaaqun Mohakkam Foca qu. h.el. h.l見て! Balaia Húwit Balaia Húwit Balaia Záfarán Asufrão Záfarán Asufrão Záfarán Asufrão Záfarán Asufrão Zimbac Lírio Zimbac Lírio Zimbac Lírio Zimbac Lírio Dúda túl Árd Nióca Dúda túl Árd Nióca Yútyír Múshka Yútyír Múshka El jurado Que fanhoto El jurado Que fanhoto Halzún Caracol Halzún Caracol Ancabuat Aranha Ancabuat Aranha Agláquun Múhackam Foca Agláquun Múhackam Foca K wes Sánial Túbarão Ancabuat Paráquun Túbarão Túbarão Aceli Zinbac Lírio Zinbac Lírio Arteçá Rosa Arteçá Rosa Arteçá Rosa Arteçá Rosa Al-Huzam-Yu nabáta Tulipa Al-Huzam-Yu nabáta Tulipa Al-Huzam-Yu nabáta Tulipa Al-Huzam-Yu nabáta Tulipa Al-Abni-Fsijí Tulipa Al-Abni-Fsijí Tulipa Al-Abni-Fsijí Tulipa Al-Abni-Fsijí Tulipa El Ferroir. Espaço. Que estrangeiro-me? Que estrangeiro-me. Raid fadó. Estorna alta. 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 Ard. Terra. 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 Júpiter. 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 Marce Coucable Marce Coucable Marce Coucable Marce Arteça Roza Arteça Roza Al-Cuzam Meio Nabaatan Tulipa Al-Cuzam Meio Nabaatan El-Abni-Fsigi Toilete El-Abni-Fsigi Toilete El-Ferrard Espaço El-Ferrard Espaço Cainonfaboi Estrangeiro Cainonfaboi Estrangeiro Raidfaboi Astronauta Raidfaboi Astronauta El-Mudnib Cometa El-Mudnib Cometa Ard Terra 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 Coucable Jupiter Coucable Jupiter Coucable Marce Coucable Marce Marce Wazibak Mekuliu Wazibak Mekuliu Wazibak Mekuliu Wazibak Mekuliu Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Nibtun Muntunu Nibtun Muntunu Nibtun Muntunu Nibtun Muntunu bert Plutão Bilo e tu Plutão 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 Sorr Afruguete Sorr Afruguete Sorr Afruguete Foguete Zahal Saturno Zahal Saturno Zahal Saturno Zahal Saturno Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nesma Estrela Nesma Estrela Nesma Estrela Nesma Estrela Chames Dom Chames Do Shams Do Shams Do Uranus Urano Uranus 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 Uranu O ZI'baq Becúlio O ZI'baq Becúlio Al-Qimr Lua Al-Qimr Lua Nibtun Nibtunu 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 Bilwituu Plutão Bilwituu Plutão Saruch Afroguete Saruch Afroguete Zahal Saturno Zahal Saturno Nave espacial Najma Estrela Najma Estrela Shams Dó Shams Dó Uranus 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 Cauqueb Zahra Vénus Cauqueb Zahra Vênus Cauqueb o Zahra Vênus Cauqueb o Zahra Vênus Taqs Clima Taqs Clima Taqs Clima Taqs Clima Gãim Nublado Gãim Nublado Gãim Nubado Gãim Nublado Elbard Frio Elbard Frio Elbard Frio Elbard Frio Baird, legal. Dolbebi, nebuloso. Dolbebi, nebuloso. Dolbebi, nebuloso. Dolbebi, nebuloso. Alhar, quente. Alhar, quente. Alhar, quente. Alhar, quente. Barque, relâmpago. Barque, relâmpago. Barque. Relâmpago. Barque. Relâmpago. Náltar. Chevoso. Náltar. Chevoso. Náltar. Chevoso. Náltar. Chevoso. Náltar. Náltar. Novo Mithlaj Novo Mithlaj Novo Cauquebo-Zahra Vênus Cauquebo-Zahra Vênus Taqs Clima Taqs Clima Gãim Nublado Gãim Nublado Elberd Frio Elberd Frio Baird Legal Baird Legal Dababi Nubloso Dababi Nubloso Alhar Quente Alhar Quente Barque Relâmpago Barque Relâmpago Máter Chevoso Máter Chevoso Mithlaj Novo Mithlaj Novo Tormentoso 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 Tormito Tormentoso Ovo Músmis Ensolarado Muşmiz Ensolearado Muşmiz Ensolearado Muşmis Ensolearado Dêfe Quiluroso Dêfe Quiluroso Dêfe Quiluroso Dêfe Quiluroso Scher Mês Sierra Mês Şah Mês Scher Mês Canoniceni Genairo Canoniceni Genairo Canoniceni Genairo Canoniceni janeiro febreiro 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 maris 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 abril 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 qadd maio qadd maio Maio Junho Junho Tormentoso Muxmiss Ensolarado Défi Que loroso Défi Que loroso Cheher Mês Cheher Mês Cano-nissani Janeiro Cano-nissani Janeiro Cheher ou febreiro Fevereiro Cheher ou febreiro Méris Março 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 Abril 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 Março 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 Junho 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 Julho 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 Agosto SETEMBRO 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 SHÂHRU CATÚBÉR OTÚVRO SHÂHRU KATÚBÉR OTÚVRO SHÂHRU NOфEMBÉR NOVEMBRO SHÂHRU NOFEMBÉR NOVEMBRO December 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 Dia 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 Osebua Semana Osebua Semana El-áhad Domingo El-áhad Domingo El-thulasa Terça El-thulasa Terça El-arbi-a Cuarta-feira El-arbi-a Cuarta-feira El-arbi-a Cuarta-feira El-arbi-a Cuarta-feira El-cumis Quinta-feira El-cumis Quinta-feira El-cumis Quinta-feira El-cumis Quinta-feira Yawmul Jum'a Sexta-feira Yawmul Jum'a Sexta-feira Yawmul Jum'a Sexta-feira Yawmul Jum'a Sexta-feira Yawmul Sapt Sábado Yawmul Sapt Sábado Yawmul Sapt Sábado Yawmul Sapt Sábado Robia Primavera Robia Primavera Robia Primavera Robia Primavera Açóif Verão Açóif Verão Açóif Verão Açóif Verão Açóif 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 Inverno. Curadывão. Fotobol. Curadывão. Fotobol. Curadывão. Fotobol. Basabali. 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 Raqaça o balé Balé Al-arbi-a Quarta-feira Al-arbi-a Quarta-feira Al-chamis Quinta-feira Al-chamis Quinta-feira Yaumul-jum'a Sexta-feira Yaumul-jum'a Sexta-feira Yaumul-sept Sábado Yaumul-sept Sábado Robia Primavera Robia Primavera Açoif Verão Açoif Verão Khorif Outono Khorif Outono Shita Inverno Shita Inverno Kura-tul-qadam Futebol Kura-tul-qadam Futebol Raqaça o balé Balé Raqaça o balé Balé elbo pourra Elbo Beasb mutation Kasama Sb né E Basb 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 Kura-tul-qadam Sukkot Bo Kura-tul-qadam Buskot BASKETBOL PESCARIA 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 GOLF 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 TENIS DE MESA 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 IBHAIR VELA IBHAIR VELA IBHAIR VELA IBHAIR VELA SIBAHA NITASAU SIBAHA NITASAU SIBAHA NITASAU SIBAHA TENIS 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 TE customization TENIS TENIS VOLAEBOL MENA QUADRA MENA QUADRA MENA QUADRA MENA QUADRA ALBUYASBOL VESBOL ALBUYASBOL VESBOL BASKETBOL BASKETBOL SAI DOS SEMEC PESCARIA SAI DOS SEMEC PESCARIA GOLF 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 TENIS DE MESA TENIS DE MESA IBHAIR VELA IBHAIR VELA SIBAHA NATAÇÃO SIBAHA NATAÇÃO TENIS 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 VOLAEBOL VOLAEBOL MENA QUADRA MENA QUADRA DUMIA WANECA DUMIA WANECA DUMIA WANECA DUMIA WANECA QUFÁZ LUVA QUFÁZ LUVA QUFÁZ LUVA QUFÁZ LUVA ortun QUFÁZ LARQUARDA CHABLU QUFÁZ 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 Taira-tun waraquê, Peepa In-sanun alí, Khobo In-sanun alí, Khobo In-sanun alí, Khobo In-sanun alí, Khobo Nihilh, Ebala Nihilh, Ebala Nihil Ébalha Nihil Ébalha Assadaf Concha Assadaf Concha Assadaf Concha Assadaf Concha Dúlfian Cofinho Dúlfian Cofinho Dúlfian Cofinho Dúlfian Cofinho Jauqua Koru Jauqua Koru Jauqua Koru Jauqua Koru Nauçil Condutor Nauçil Condutor Nauçil Condutor Nauçil Condutor Dumia Baneca Dumia Baneca Cofaz Luva Cofaz Luva Habel Al-Qafz Lar-Karda Habel Al-Qafz Lar-Karda Pee-pa Pee-pa In-sân-un-Ali Gho-bo In-sân-un-Ali Gho-bo Nihil Nihil Ebala Nihil Ebala Al-Sadaf Concha Al-Sadaf Concha Duolfiain Cofinho Duolfiain Cofinho Jauca Coro Jauca Coro Nauçil Condutor Nauçil Condutor Tubul Bateria Tubul Bateria Tubul Bateria Tubul Bateria Guitar Violão Guitar Violão Guitar Guitar Violão Guitar Violão Audu Orgão Audu Orgão Audu Orgão Audu Orgão Muselis Triangulo Muselis Triangulo Muselis Triangulo Muselis Triangulo Bوق Trombeta Bوق Trombeta Bوق Trombeta Bوق Trombeta Kiman Violino Kiman Violen Kiman Violen Kiman Violen Excelifun Shilfon Exilifun Exilifun Al-memethil Ator Al-memethil Ator Al-memethil Ator Al-memethil Ator Mumathala Atriş Mumathala Atriş Mumathala Atriş Mumathala Atriş Muhendisin Mi'am Nari Arquiteto Muhendisin Mi'am Nari Arquiteto Muhendisin Mi'am Nari Arquiteto Muhendisin Mi'am Nari Arquiteto Tubule Bateria, tubule, bateria, guitar, violão, guitar, violão, órgão, órgão, musalas, triângulo, busalas, triângulo, buque, trombeta, buque, trombeta, kimen, violino, xilifun, 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 al-mumathel, ator, al-mumathel, ator, mumathela, atriz, mumathela, atriz, muhendicin miamnari, arquiteto, muhendicin miamnari, arquiteto, fanen, artista, fanen, artista, fanen, artista, khubaz, tubairu, hilak, burmairu, 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 hilak, Berbeiro El-Najer Carpintairo El-Najer Carpintairo El-Najer Carpintairo El-Najer Carpintairo Arranjou l-Uthelji One X Neve Arranjou l-Uthelji One X Neve Arranjou l-Uthelji One X Neve neve. Arrajul o thalji. One egg de neve. Imlaque. Gigante. Imlaque. Gigante. Imlaque. Gigante. Imlaque. Gigante. Mulachen. Compositor. Mulachen. Compositor. Mulachen. Compositor. Mulachen. Compositor. Pobr. Cozinhar. Pobr. Cozinhar. Pobr. Cozinhar. Raqissa. Dancerino. Raqissa. Dancerino. Raqissa. Dancerino. Raqissa. Dancerino. Dictioro la sinnaan. Dentista. Dictioro la sinnaan. Dentista. Dictioro la sinnaan. Dentista. Dictioro la sinnaan. Dentista. Fannan Artista Fannan Artista Khubaz Aveiro Khubaz Aveiro Hilaque Berbeiro Hilaque Berbeiro An-Najjar Carpintairo An-Najjar Carpintairo Arrajo Lothalji Onek de Neve Arrajo Lothalji Onek de Neve Imlaque Gigante Imlaque Gigante Mulachen Compositor Mulachen Compositor Tabr Cozinhar Tabr Cozinhar Raqissa Dancerino Raqissa Dancerino Dictioral Sinnan Dentista Dictioral Sinnan Dentista Tabib Médico Tabib Médicum Médicum Tabib Médicum Tabib Médicum aúl, primário aúl, primário aúl, primário aúl, primário ثانيا secundo الثالث terceiro excess salí terceiro excess felis terceiro robea quarto robea quarto robea quarto robea Quarto Homis Quinto Homis Quinto Homis Quinto Homis Quinto Camel Todo Camel Todo Camel Todo Camel Todo Sãiq Motorista Sãiq Motorista Sãiq Motorista Sãiq Motorista Mohendis Engenheiro Mohendis Engenheiro Mohendis Engenheiro Mohendis Engenheiro Mestukchef Explorador Mestukchef Explorador Mestukchef Explorador Mestukchef Explorador Tobiib Médicum 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 Aowel Primairu Aowel Primairu Un período Sýritemy Bazel ēdőm relational brada Avestuk рем cover Aowel Aowel Always Benditor Espró Abbot Amos 깔�om Ak desenvol Êpp0 Amos Quinto Câmel Todo Câmel Todo Sã-Iq Motorista Sã-Iq Motorista Mühendis Engenheiro Mühendis Engenheiro Mastok chef Explorador Mastok chef Explorador Rijel o litfe Bombeiro Rijel o litfe Bombeiro Rijel o litfe Bombeiro Rijel o litfe Bombeiro Pescador Pescador Soyado Pescador Soyado Pescador Bical Mufsiaria Bical Mufsiaria Bical Mufsiaria Bical Mufsiaria Al-Qadi Juiz Al-Qadi Juiz Al-Qadi Juiz Al-Qadi Juiz Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Advogado Al-Muhamia Advogado Sáhir, mágico. Sáhir, mágico. Namúdaj, modelo. Namúdaj, modelo. Músiqiyu ázif, músico. Músiqiyu ázif, músico. Músiqiyu ázif, músico. Múmerida, enfermaira. Múmerida, enfermaira. Múmerida, enfermaira. Múmerida, fotógrafo. 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 Sá-El-Barid Carteiro Sá-El-Barid Carteiro Jundi Soldado Jundi Soldado Jundi Soldado Jundi Soldado Álam Estudioso Álam Estudioso Álam Estudioso Álam Estudioso Ámón Cientista Ámón Cientista Ámón Cientista Ámón Cientista Secretir Secretário 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 Mútrib Cantores Mutrib cantores Mutrib cantores Mutrib cantores Hayab Alfaiyate Hayab alfaiyate Hayab alfaiyate Hayab alfaiyate PINISTA TAYÈR PILOTO POLICIAL CARTEIRO JUNDÍ SOLGAD ALEM ESTUDIOSO ALEM ESTUDIOSO EMUN CIENTISTA EMUN CIENTISTA SECRETIR SECRETÁRIO SECRETIR SECRETÁRIO MUTRIB CANTOR MUTRIB CANTOR CHAYAB ALFAYATE CHAYAB ALFAYATE ALEM VIOLINISTA ALEM VIOLINISTA ALEM VIOLINISTA ALEM VIOLINISTA GIR'SON GIRSON GARSSUN GIRSON GARSUUN GARSUUN GIRSUN GIRSUNET 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 COINT Garçonete. Travanhador. 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 Asuad. Preto. Asuad. Preto. Asuad. Preto. Asuad. Preto. Azraq. Azu. Azraq. Azu. Azraq. Azu. Azraq. Azu. Bena. Castanho. Bena. Castanho. Bena. Castanho. Bena. Castanho. Zahab. Oro. Zahab. Oro. Zahab. Oro. Zahab. Oro. Verde. 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 Verde Violinista Gerson Garçonete Amel Trabalhador Amel Trabalhador Asuad Preto Asuad Preto Azraq Azu Azraq Azu Bena Castanho Bena Castanho Zahab Ouro Zahab Ouro Al- сделал Zahab Achebar Verde Achebar Verde Zohri Rosa Zohri Rosa Zohri Rosa Zohri Rosa Arjuani Rocha Arjuani Rocha Arjuani Rocha Arjuani Rocha Ahmar Vermalho Ahmar Vermalho Ahmar Vermalho Ahmar Vermalho Abreado. 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 Amarelo Daira Circul Daira Circul Daira Circul Daira Circul Mucarab Cubo Mucarab Cubo Mucarab Cubo Mucarab Cubo Elmas Diamant Elmas Diamant Elmas Diamant Elmas Diamant Heram Pyramid Heram Piramid Heram Piramid Heram Piramid Jismun Corwa Jismun Corwa Jismun Corwa Jismun Jismun Corwa Esfera Zuhri Rosa Zuhri Rosa Arjuani Rocha Arjuani Rocha Ahmar Vermelho Ahmar Vermelho Abiyad Branco Abiyad Branco Elmas Elmas Amarelo Elmas Amarelo Daira Círculo Daira Círculo Mucarab Cubo Mucarab Cubo Elmas Diamant Elmas Diamant Heram Piramid Heram Piramid Jismun Corwa Jismun Corwa Jismun Jismun Espiral Halsawini Espiral Halsawini Espiral Nukta Ponto Nukta Ponto Nukta Ponto Nukta Ponto Zawiyatan Angulo Zawiyatan Angulo Zawiyatan Angulo Zawiyatan Angulo Merurekez Centro Merukez Centro Merukez Centro Merukez Centro. Profundidade. Largura. Centímetro. Centímetro. Metr. 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 Kilometro. Kilometro. KILOMETR SPIRAL NUQTA ZAWIETAN ANGULO ZAWIETAN ANGULO MERUKAZ CENTRO MERUKAZ CENTRO IRTIFAĞ ALTURA IRTIFAĞ ALTURA OMUQ PROFUNDIDAD OMUQ PROFUNDIDADE ARD LARGURA ARD LARGURA CENTIMETRO 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 METRO 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 KILOMETR CLOMETR KILOMETR CLOMETR BULSE POLEGADA BULSE POLEGADA BULSE POLEGADA BULSE POLEGADA AQDAM PES AQDAM PES AQDAM PES AQDAM PES ARRIWAII BREZ ROMANCESITA ROMANCESTA CommentI RomanCESTA Jerusalem Romanzista Meil Milha Vadado Milha Alum보다 Grama Grama Kilo Gram Kilo Grama Kilo Gram Kilo Grama Kilo Grama Kilograma Onça 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 Líbre Jine Líbre Wâhid 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 Um, e fenen, dois, e fenen, dois, e fenen, dois. Boce Polegada Boce Polegada Aqdam Pés Aqdam Pés Arruaí Romancista Arruaí Romancista Mail Milha Grama Kilogram 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 Oqiyya Onça Oqiyya Onça Giné Libra Giné Libra Wahid Um Wahid Um Isnan Dois Isnan Dois Salasa Três Salasa Três Salasa Salasa Três Arruaí Quatro Arruaí Quatro Arruaí Quatro Arruaí Quatro Homsa Cinco Homsa Cinco Homsa Cinco Homsa Cinco Sita Seis 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 Semânia Oito Semânia Oito Semânia Oito Semânia Oito Tissa Nove Tissa Nove Tissa Nove Tissa Nove Acharo Deis Acharo Deis Acharo Deis Acharo Deis Mnisf Mtad Mnisf Mtad Mnisf Mtad Mnisf Mtad Rubo Trimestre Rubo Trimestre Rubo Trimestre Rubo Trimestre Mie Say Mie Say Mie Say MIA CEM THALASA TRÊS THALASA TRÊS ARBA'A QUATRO ARBA'A QUATRO KHOMSA CINCO KHOMSA CINCO SETA SEIS SETA SEIS THEMÁNIA OITO THEMÁNIA OITO TISA NOV TISA NOV ACHARA DEZ ACHARA DEZE NISF METAD NISF METAD RUBUA'A TRIMESTER RUBUA'A TRIMESTER MIA SAI MIA SAI ALF MIO ALF MIO ALF MIA ALF MIA ALF MIA TEMPO TEMPO ZEMAN TEMPO ZEMAN TEMPO FIDDA PRATA FIDDA PRATA FIDDA PRATA FIDDA PRATA RÁQUAB VIR RÁQUAB VIR RÁQUAB VIR RÁQUAB VIR RÁQUAB LÁHVA MINUTU LÁHVA MINUTU LÁHVA MINUTU LÁHVA MINUTU SAĀTA ORA SAĀTA ORA SAĀTA ORA SAĀTA ORA SABÁH MANHÁ SABÁH MANHÁ SABÁH MANHÁ SABÁH MANHÁ BAĀDA ADZUHR TARDE BAĀDA ADZUHR TARDE BAĀDA ADZUHR TARDE BAĀDA ADZUHR TARDE MESÀ TARDE MESÀ TARDE MESÀ TARDE ALF MIL ALF MIL MESÀL ALF TARDE MESÀL ZÊMEN TEMPO ZÊMEN TEMPO FIDDA PRATA FIDDA PRATA RÁQAB VER RÁQAB VER TARDE ELLACHVA ELLACHVA MINUTO ELLACHVA MINUTO SAĀTAN HORA SAĀTAN HORA SABÁH MANHÁ BAĀDA ADZUHR TARDE BAĀDA ADZUHR TARDE BAĀDA ADZUHR MESÀT TARDE MESÀT TARDE LIL NOITE LIL NOITE LIL NOITE LIL NOITE TERMIN DRAGÃO TERMIN DRAGÃO TERMIN DRAGÃO TERMIN DRAGÃO SHABAH FANTASMA SHABAH FANTASMA SHABAH FANTASMA SHABAH FANTASMA MARY MUMII MOMOY MUMII MOMOY Mumae A-ha-da-ya-l-c-or-n-ha-yo-an-ha-ro-fi Ru-ab Vampiro Ru-ab Vampiro Ru-ab Vampiro Ru-ab Vampiro Sá-hira Bruxa Sá-hira Bruxa Sá-hira Bruxa Sá-hira Bruxa El-masha'ir Emoção El-masha'ir Emoção El-masha'ir Emoção El-masha'ir Emoção Ru-ab Sua Ru-ab 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 Khaif Rhesioza Masleyan Divertido Masleyan Divertido Masleyan Divertido Masleyan Divertido Líl Muit Líl Muit Tenmin Dragão Tenmin Dragão Shabach Fantasma Shabach Fantasma Mumia Mamãe Mumia Mamãe Ahada yalquarn hayawana kharafi Ahada yalquarn hayawana kharafi Ru'ab Vampiro Ru'ab Vampiro Sáhira Bruxa Sáhira Bruxa El machair Emoção El machair Emoção Khaif Rhesioza Khaif Rhesioza Masleyan Divertido Masleyan Divertido Rodeb Bravo Rodeb Bravo Rodeb Bravo Rodeb Bravo Meroch Alegre Meroch Alegre Meroch Marah Alegre Fimuntah Saada Deleitado Fimuntah Saada Deleitado Deleitado Desapontado 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 Feliz Suetário 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 Soltário Magnún Louco Magnún Louco Magnún Louco Magnún Louco Fakhur Orgulhoso Fakhur Orgulhoso Fakhur Orgulhoso Fakhur Orgulhoso Hazine Triste Hazine Triste Hazine Triste Hazine Triste Rob Satisfeito Rob Satisfeito Rado Satisfeito Rado Satisfeito Rado Bravo Rado Bravo Merach Alegre Alegre Merach Alegre Deleitado Deleitado Desapontado 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 Assaida Feliz Assaida Feliz Wajid 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 Solitario Wajid Solitario Majnún Magenún Louco Magenún Louco Majnún Louco Fakhur Orgulhoso Fakhur Orgulhoso Orgulhoso Hazine Triste Hazine Triste Raab Satisfeito Raab Satisfeito Khajul Tímido Khajul Tímido Khajul Tímido Mendex Surpreso Mendex Surpreso Mendex Surpreso Mendex Surpreso Meshbua Suspeito Meshbua Suspeito Meshbua Suspeito Meshbua Suspeito Kalaq Preocupad Kalaq Preocupad Kalaq Preocupad Kalaq Preocupad Istiraahatan Pausa Pausa Istiraahatan Pausa Istiraahatan Pausa Mukaalama Digaas Mukaalama Digaas Mukaalama Digaas Mukaalama Digaas Ahmul Transportar Ahmul Transportar Ahmul Transportar Ahmul Transportar Kubele Abraço 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 Surpreso Maschubuha Suspeito Maschubuha Suspeito Calaq Preocupado Calaq Preocupado Istirahatan Pausa Istirahatan Pausa Mucalama Digas Mucalama Digas Ahmul Transportar Ahmul Transportar Cubido ala Pegas Cubido ala Pegas Tuaniq Abraço Tuaniq Abraço Sofq Aplaudir Sofq Aplaudir Tessaluk Escalar Tessaluk Escalar Tessaluk Escalar Tessaluk Escalar You soul Síl Num Tessaluk Tex-tessaluk Tessaluk 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 Quiada Dirigir Quiada Dirigir Najah Acertar Najah Acertar Najah Acertar Najah Acertar Moalik Aguarde Moalik Aguarde Moalik Aguarde Moalik Aguarde Cofz Saltar Cofz Saltar Cofz Saltar Cofz Saltar Najah Cofz 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 Vitória Cofz 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 Zahf Restejar Zahf Restejar Quiada Dirigir Quiada Dirigir Nagar Acertar Nagar Acertar Moalic Aguarde Moalic Aguarde Cofz Saltar Cofz Saltar Nadra Veja Nadra Veja Yubhathu An Olhe Para Yubhathu An Olhe Para Fauz Vitória Fauz Vitória Yechud Leva Yechud Leva Yarmil Lançar Yarmil Lançar Lançar Yarmil Lançar LEMAS, ITTISOD TOCAZ FULA LEMAS, ITTISOD TOCAZ FULA LEMAS, ITTISOD TOCAZ FULA CUZIR SUJO CUZIR SUJO AFTOH ABRIR AFTOH ABRIR AFTOH ABRIR AFTOH ABRIR SAIR CAMINHAR SAIR CAMINHAR SAIR CAMINHAR SAMR CAMINHAR ROSEN LAVAR ROSEN LAVAR ROSEN LAVAR ROSEN LAVAR coxer, descasca, coxer, descasca, coxer, descasca, coxer, descasca. sobe, difícil, sobe, difícil, sobe, difícil, limpar limpo, toque, 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 to Afto, abrir Seir, caminhar Seir, caminhar Roussin, lavar Roussin, lavar Cocher, descasca Cocher, descasca Saaba, difícil Saaba, difícil Nalif, limpar limpo Nalif, limpar limpo Laib, toque Laib, toque Saab, shed, puxar Saab, shed, puxar Saab, shed, puxar Saab, shed, puxar Iza, empurrar Iza, empurrar Iza, empurrar Iza, empurrar Ba, cuxar Ba, cuxar Ba, cuxar Ba, cuxar Ikro Lir Ikro Lir Ikro Lir Ikro Ler Erkub Passeio Erkub Passeio Erkub Passeio Erkub Passeio Yerkund Corre Yerkund Corre Yerkund Corre Rixa Rixa Vela Rixa Vela Vela Rixa Vela Rudes Cussar Rudes Cussar Arranhão Rudes Cussar Arranhão Rudes Cussar Arranhão Naró Vejo Naró Vejo Naró Vejo Naró Vejo Tabayan Suposição Tabaian Suposição Tabaian Suposição Tabaian Suposição Sáhb, chad, puxar, idfá, empurrar, idfá, empurrar, bá, cúca, bá, cúca, iqro, ler, iqro, ler, Erkub, passeio, Erkub, passeio, Yerkud, corre, Yerkud, corre, Recha, Vela, Recha, Vela, Kuddesh, Kussar, Arranhão, Kuddesh, Kussar, Arranhão, Naró, Vejo, Naró, Vejo, Tabayan, exposição, Tabayan, exposição, Yerkud, cantar, Yerkud, cantar, Yerkud, cantar, Tejlis, sentar, Tejlis, sentar, Yanam, dormir, Yanam, dormir, Yanam, dormir, Yanam, Dormir Estalar 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Piscadela 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 Escrever Ectob Escrever Ectob Escrever Ectob Escrever Bow Leve Bow Leve Bow Leve Bow Leve Decken Sombrio Decken Sombrio Decken Sombrio Decken Sombrio Head Quieto Head Quieto Head Quieto Head Quieto Quieto Cantar 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 Tejlis Sentar Tejlis Sentar Yanam Dormir Yanam Dormir Yathruka Yanfejr Estalar Yathruka Yanfejr Estalar Ettajdiq Olhar fixamente Ettajdiq Olhar fixamente Ramza Ramza Piscadela Ramza Piscadela Ectob Escrever Ectob Escrever Bow Leve Bow Leve Dakin Sombrio Decken Sombrio Head Quieto Head Quieto Wassogiba Perulento Wassogiba Perulento Wassogiba Perulento Wassogiba Perulento Eljadid Novo Eljadid Novo Eljadid Novo Eljadid Novo Qadim Velho Qadim Velho Qadim Velho Qadim Velho Haid Afiado Haid Afiado Haid Afiado Had Haid Afiado Afiado Muimil Maçante Muimil Maçante Masante Mumil Masante Mumil Masante Mucallifah Caru Mucallifah Caru Mucallifah Caru Mucallifah Caru Rakhis Baratu Rakhis Baratu Rakhis Baratu Rakhis Baratu Stahl Fácil Stahl Fácil Stahl Fácil Stahl Fácil Jef Seco Jef Seco Jef Seco Jef Seco Miblal Molhavo Miblal Molhavo Miblal Molhavo Miblal Molhavo Wasahiba Parulhento Wasahiba Parulhento Eljadeed Novo Eljadeed Novo Qadim Velho Qadim Velho Had Afiado Had Afiado Mumil Maçante Mumil Maçante Mucallifa Caro Mucallifa Caro Rakhis Barato 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 Sahil Fácil Sahil Fácil Jaf Seco Jaf Seco Miblal Molhavo Molhavo Miblal Molhavo Montel Cheio Montel Cheio Montel Cheio Montel Cheio Férigo Esvaziar Férigo Esvaziar Férigo Esvaziar Férigo Esvaziar Bissurá Velozes Bissurá Velozes Bissurá Velozes Batoi Lento Batoi Lento Batoi Lento Batoi Lento Mubakiron Cedo Mubakiron Cedo Mubakiron Cedo Mubakiron Cedo Muteagher Tarde Muteagher Tarde Muteagher Tarde Muteagher Tarde Olhar em volta 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 Chab Jovem Chab Jovem Chab Jovem Chab Jovem Alá qaydi lhaia Vivo Alá qaydi lhaia Vivo Alá qaydi lhaia Vivo Alá qaydi lhaia Vivo Mute Morto, met, morto, met, morto, met, morto. Momtali, cheio, férigo, esvaziar, férigo, esvaziar, bissura, velozes, bissura, velozes, batir, lento, batir. Lento, mubekiron, cedo, mubekiron, cedo, mutaechir, tarde, mutaechir, tarde. Olhar em volta, olhar em volta, chéb, jovem. Chéb, jovem. Alá qaydi l-hayá, vivo. Alá qaydi l-hayá, vivo. Met, morto. Met, morto. Qawiy, fort. Qawiy, fort. Qawiy, fort. Qawiy, fort. Qawiy, riku. Qawiy, riku. Qawiy, riku. Qawiy, riku. Web Courtney, kurt. Qawiy, fort. Qawiy, fort. Qawiy, fort. Qawiy, fort. Qawiy, fort. Fraco Doeif Fraco Nãem Adormucido Nãem Adormucido Nãem Adormucido Nãem Adormucido Mistêquid Acordado Mistêquid Acordado Mistêquid Acordado Mistêquid Acordado Dachm Imenso Dachm Imenso Dachm Imenso Dachm Imenso Sogiron Jidden Muito pequeno Sogiron Jidden Muito pequeno Sogiron Jidden Muito pequeno Sogiron Jidden Muito pequeno Jemíl 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 Feio Coi Fort Coi Fort Ghani Rico Ghani Rico Thaqeer Popped Thaqeer Popped Boaif Fraku Nãeim Adormecido Nãeim Adormecido Mistyqd Acordado Mistyqd Acordado Dachmo Imenso Dachmo Imenso Sogirun Jidan Muito Pequeno Sogirun Jidan Muito Pequeno Gimil Lindo Gimil Lindo Elbashara Feio Elbashara Feio Cabir Cabir Ampla Cabir Ampla Cabir Ampla Cabir Ampla Sogir Pequeno Pequeno Sogir Pequeno Sogir Pequeno Pequeno Colleel Pequeno Pooeyl Pequeno 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 Longo Longo Khossoeira Vášu Khossoeira Vášu Khossoeira Vášu Khossoeira Vášu Semmeyak Grosu Semmeyak Grosu Semmeyak Grosu Semmeyak Grosu Váša Largo Váša Largo Váša Largo Váša Largo Dojiq Limitar Dojiq Limitar Dojiq Limitar Dojiq Limitar Motovas Motovas Out Motovas Out Motovas Out Motovas Out Out Kabir Kabir Ampla Kabir Ampla Toj Targo Tlato Loh 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 Khael Khael Vášu Khael Vášu Vášu Largo Wása Largo Doig Limitar Doig Limitar Mutuessit Out Mutuessit Out Munhofud Vashu Munhofud Vashu Munhofud Vashu Munhofud Vashu Bears Ghazu Bears Ghazu Bears Ghazu Ghazu Amiq Profundo Amiq Profundo Amiq Profundo Amiq Profundo Fakil Bzadu Fakil Bzadu Fakil Bzadu Fakil Bzadu Anuq Naa'am Naa'am Swaf Na'am Swaf Naa'am Swaf Naa'am Swaf Ruz Baída Longe Baída Longe Baída Longe Baída Longe Quarib Perto Quarib Perto Quarib Perto Quarib Perto Alço Difícil Alço 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 Difícil Latoif Gentil Latoif Gentil Latoif Gentil Latoif Gentil Munchafud Baixo Munchafud Baixo 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 Amiq Profundo Amiq Profundo Baixo H Longe Quarib Perto Quarib Perto Açaab Difícil Açaab Difícil Latif Gentil Latif Gentil Inhidar Ingram Inhidar Ingram Inhidar Ingram Inhidar Ingram At-taqlid Tradição At-taqlid Tradição At-taqlid Tradição At-taqlid Tradição HUBBALWOTAN PATRIOTISMO MUTADAYIN RELIGIOZ MUTADAYIN RELIGIOZ DAMIR CONSCIÊNCIA DAMIR CONSCIÊNCIA DAMIR CONSCIÊNCIA DAMIR CONSCIÊNCIA DAMIR CONSCIÊNCIA AQUL INTELETO AQUL INTELETO AQUL INTELETO AQUL INTELETO HABARA CULTURA HABARA CULTURA HABARA CULTURA HABARA CULTURA HABARA CULTURA HABARA preconceito instinto gharizo, instinto, gharizo, instinto, gharizo, instinto, inhidar, ingrim, inhidar, ingrim, at-taqlid, tradição, at-taqlid, tradição, chubbalwapan, patriotismo, chubbalwapan, patriotismo, mutadayen, religioso, mutadayen, religioso, damir, consciência, damir, consciência, aql, enteleto, aql, enteleto, hadora, cultura, hadora, cultura, hadora ten, civilização, hadora ten, civilização, ta-a-a-sob, preconceito, ta-a-a-sob, preconceito, gharizo, instinto, gharizo, instinto, MTS, privilégio, MTS, privilégio, MTS, privilégio, dû-fâ, impulso, du-fâ, impulso, du-fâ, Impuls Istinada Virtud Istinada Virtud Istinada Virtud Istinada Virtud Nãib Visio Nãib Visio Nãib Visio Nائb Vício Foura Reboção Foura Reboção Foura Reboção Foura Reboção Atexfiz Estímulo Atexfiz Estímulo Atexfiz Estímulo Atexfiz Estímulo Tomoh Ambição Tomoh Ambição Tomoh Ambição Tomoh Ambição Al-Gurur Vaidade Al-Gurur Vaidade Al-Gurur Vaidade Al-Gurur Vaidade Hassad Inveja Hasad Inveja Hasad Inveja Hasad Inveja Al-Ghayra Siumsh Al-Ghayra Siumsh Al-Ghayra Siumsh Al-Ghayra Siumsh Imtiyaz Privilégio Imtiyaz Privilégio Dufa Impulso Dufa Impulso Istinaadan Virtud Istinaadan Virtud Naib Vício Naib Vício Faura Revolução Faura Revolução At-Tahfiz Estímulo At-Tahfiz Estímulo Tomoh Ambição Tomoh Ambição Al-Gurur Vaidade Al-Gurur Vaidade Hassad Inveja Hassad Inveja Al-Ghayra Ciúmes Al-Ghayra Ciúmes E-A-I-E Fadiga E-A-I-E Fadiga E-A-I-E Fadiga E-A-I-E Fadiga Chorof Paisão Chorof Paisão Chorof Paisão Chorof Paisão Fom Ud Contagem Ud Contagem Ud Contagem Ud Contagem Yassna Faço Yassna Faço Yassna Faço Yassna Faço Samoa Musad Ouvir por acaso 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 Musiba Calamidade Musiba Calamidade Mocíba Calamidade Mocíba Calamidade Tharod Individual Tharod Individual Tharod Individual Tharod Individual Tataur Evolução Tataur Evolução Tataur Evolução Tataur Evolução Nifáq Hipocrisia Nifáq Hipocrisia Nifáq Hipocrisia Nifáq Hipocrisia Eajé Fidiga Eajé Fidiga Sharaf Paixão Sharaf Paixão Majahatan Majahatan Fome Majahatan Fome Ud Contagem Ud Contagem Yasuná Faço Yasuná Faço Sama'a Musá Dafa Ouvir por acaso Sama'a Musá Dafa Ouvir por acaso Musíba Calamidade Musíba Calamidade Farod Farod Individual Farod Individual Tataur Evolução Tataur Evolução Nifáq Hipocrisia Nifáq Hipocrisia Harf Personagem Harf Personagem Harf Personagem Harf Personagem Toríquaten Método Toríquaten Método Toríquaten Método Toríquaten Método Ilmo-nafse Psicologia Chehâmatan Cavalaria Chehâmatan Cavalaria Cheahamatan Cavalaria Cheahamatan Cavalaria Al-Adab Literatura Al-Adab Literatura Al-Adab Literatura Al-Adab Literatura Al-Musaulaya Responsabilidade Al-Musaulaya Responsabilidade Al-Musaulaya Responsabilidade Al-Musaulaya Responsabilidade Al-Nivom Sistema Al-Nivom Sistema Al-Nivom Sistema Al-Nivom Sistema O que é o que é? Monotonia Desgraça 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 Personagem Personagem Tariqatan Método Tariqatan Método Ilmo-Nafs Psicologia Ilmo-Nafs Psicologia Chahamatan Cavalaria Chahamatan Cavalaria Al-Adab Literatura Al-Adab Literatura Al-Musaulaya Responsabilidade Al-Musaulaya Responsabilidade Al-Nizam Sistema Al-Nizam Sistema Al-Tahadi Desafio Al-Tahadi Desafio Rokabatan Monotonia Rokabatan Monotonia A-R Desgraça A-R Desgraça Terof Luxo Terof Luxo Terof Luxo Mufaraquatu Anacronismo Mufaraquatu Tairiqia Anacronismo Mufaraquatu Tairiqia Anacronismo Mufaraquatu Tairiqia Anacronismo Rozo Conquista Rozo Conquista Rozo Conquista Conquista Cerco 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 Tabassur Discernimento Tabassur Dissernimento Tabassur Dissernimento Tabassur Dissernimento Hela Pânico Hela Pânico Hela Pânico Hela Pânico Kaun Universo Kaun Universo Kaun Universo Kaun Universo Naked Critica Naked Critica Naked Critica Naked Critica Tathir Tathir Influência Tathir Influência Tathir Tathir Influência Mukawwema Resistência Mukawwema Resistência Mucowema Resistência Mucowema Resistência Tarof Luxo Tarof Luxo Mufarraquatu ta'rihiya Anacronismo Mufarraquatu ta'rihiya Anacronismo Razu Conquista Razu Conquista Hissor Cerco Hissor Cerco Tabassur Disserniamento Tabassur Disserniamento Hela'a Pánico Hela'a Pánico Ka'un Universo Ka'un Universo Naqd Crítica Naqd Crítica Teathir Influência Teathir Influência Mucowema Resistência Mucowema Resistência Dificuldades Dificuldades Dó'iqa Dificuldades Dó'iqa Dificuldades Ujude Existência Ujude Existência Ujude Existência Sabet Fortaleza Sabet Fortaleza Sabet Fortaleza Sabet Fortaleza Moruna Compromisso Moruna Compromisso Moruna Compromisso Moruna Compromisso Is the hair Prosperidade Is the hair Prosperidade Is the hair Prosperidade Prosperidade Rochaton Conforto Rochaton Conforto Rochaton Conforto Ráhatan Conforto Tabxia Sacrifício Tabxia Sacrifício Tabxia Sacrifício Tabxia Sacrifício Churafa Superstição Churafa Substição Churafa Substição Churafa Substição Zaczaca Espiar Zaczaca Espiar Zaczaca Espiar Zaczaca Espiar Convenência 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 Dóiqa Dificuldades Dóiqa Dificuldades Vujud Existência Vujud Existência Sabat Fortaleza Sabat Fortaleza Moruna Compromisso Moruna Compromisso Izdihar Prosperidade Izdihar Prosperidade Ráhatan Conforto Ráhatan Conforto Tadxia Sacrifício Tadxia Sacrifício Ráhatan Conforto Tadxia Sacrifício Tadxia Sacrifício Tadxia 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 Perseverança 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 Corof Desgosto Corof Desgosto Corof Desgosto Corof Desgosto Ehtiker Monopólio Ehtiker Monopólio Ehtiker Monopólio Ehtiker Monopólio Mojit Espécis Mojit Espécis Mojit Espécis Mojit Espécis Rutuba Humidade Rutuba Humidade Rutuba Humidade Rutub Humidade Murashih Candidato Murashih Candidato Murashih Candidato Murashih Candidato Bia Meio Ambiente Bia Meio Ambiente Bia Meio Ambiente Bia Meio Ambiente Masir Destino Masir Destino Masir Destino Obstáculo 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 Os shredão Perseverança Desgosto Desgosto Cumhur Lazarus Desgosto Ehtiker Monopólio Ihticar Monopólio Mohit Espécies Mohit Espécies Rutuba Umidade Rutuba Umidade Murashih Candidato Murashih Candidato Bia Meio ambiente Bia Meio ambiente Masir Destino Masir Destino Aic Obstáculo Aic Obstáculo Khazit Propriedade Chazit Propriedade Chazit Propriedade Chazit Propriedade Ziyadatan Aumentares Ziyadatan Aumentares Ziyadatan Aumentares Ziyadatan Aumentares TachViy Unter Tachviyad Diminuir Tachviyad Diminuir Tachviyad Diminuir Muj와imala Mugamela Nathoriyeta Teoria Teoria Yowaja Giro Yowaja Giro Yowaja Giro Lâmح Ghélance Lâmح Rélance Lâmح Rélance Lâmح Rélance Yufham, Yumsek, Yukwad Yufham, Yumsek, Yukwad Yufham, Yumsek, Yukwad Yufham, Yumsek, Yukwad Ter Aib Deficiência Aib Deficiência Aib Deficiência Aib Deficiência Propriidade Zia-da-tan Aumentar Tachfid Diminuir Mujamela Cortesia Mujamela Cortesia Nathariyatan Teoria Nathariyatan Teoria Juája Jiro Jiro Lamcha Relance Lamcha Relance Jum Jum Aperdo Jum Llam Llam Ter Llam Llam Ter Aib deficiência aib deficiência asma crise asma crise asma crise asma crise si e set política si e set política si e set política si e set política têthir afeição têthir afeição têthir afeição têthir afeição ijlal ou bai'atun ou ihtiram homenagem ijlal ou bai'atun ou ihtiram ijlal ou bai'atun ou ihtiram ijlal ou bai'atun ou ihtiram homenagem gurur presunção gurur presunção gurur presunção gurur presunção adá hostilidade Hostilidade Echbat Frustração Echbat Frustração Echbat Frustração Echbat Frustração Intisar Triunfum Karahia Ódium Karahia Ódium Karahia Ódium Karahia Ódium Garod Propósito Garod Propósito Garod Propósito Garod Propósito Azma Crise Azma Crise Siasat Política Siasat Política Tathir Afeição Tathir Afeição Ijlal Omenagem Ijlal Omenagem Gurur Presunção Gurur Presunção Adda Hostilidade Adda Hostilidade Echbat Frustração Echbat Frustração Intisar Triunfum Intisar Triunfum Karahia Ódium Karahia Ódium Garod Propósito Garod Propósito Hyel Fantasia Hyel Fantasia Hyel Fantasia Hyel Fantasia Sirar Luta Sirar Luta Sirar Luta Isderel Desprezo Isderel Desprezo Isderel Desprezo Isderel Desprezo Desprezo Motamar Convenção Motamar Convenção Motamar Convenção Motamar Convenção Incigem Harmonia Incigem Harmonia Incigem Harmonia Incigem Harmonia Sokharia Desprezo Sokharia Desprezo Sokharia Desprezo Sokharia Desprezo Ta'alik Comente Ta'alik Comente Ta'alik Comente تعليق coment الخدع truc الخدع truc الخدع truc الخدع truc توتر tensão توتر tensão توتر tensão توتر tensão الجحيم inferno الجحيم inferno الجحيم inferno الجحيم inferno خويل fantasia خويل fantasia cirrar luta cirrar luta isderão desprezo isderão desprezo mutamar convenção 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 insijam harmonia insijam harmonia socria desprezo socria desprezo تعليق 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 coment الخدع truc الخدع truc توتر tensão توتر tensão Al-Jahim Inferno Al-Jahim Inferno Ru-H Alma Ru-H Alma Ru-H Alma Ru-H Alma At-Talou-Th Poluição At-Talou-Th Poluição At-Talou-Th Poluição At-Talou-Th Poluição Ru-H Ru-Sumun Mutahar-Rica Desenho Animavo Ru-Sumun Mutahar-Rica Desenho Animavo Ru-Sumun Mutahar-Rica Desenho Animavo Ru-Sumun Mutahar-Rica Desenho Animavo Film Filme Mecanismo Mecanismo Aroma Redação Mucal Redação Mucal Redação Mucal Redação Ribach Lucro Ribach Lucro Ribach Lucro Ribach Lucro Wazifa Função Wazifa Função Wazifa Função Wazifa Função Ruho Alma Ruho Alma Atalouf Poluição Atalouf Poluição Ressumum Mutaharrika Desenho Animado Ressumum Mutaharrika Desenho Animado Film 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 Mugamara Aventura Mugamara Aventura Alia Alia Mecanismo Alia Mecanismo Raiha Aroma Aroma Mugol Redação Mugol Redação Ribah Luxem Rubah Lucro Lucro Oazifa Função Oazifa Função RENASCIMENTO RENASCIMENTO LIBERDADE LIBERDADE ALABQUARI ALABQUARI GENIO ALABQUARI GENIO MEHNA VOCAÇÃO TOFULA INFANSIA TOFULA INFANSIA TOFULA INFANSIA TOFULA 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 Mehna Vocação Mehna Vocação Atoche Sede Atoche Sede Tofula Infância Tofula Infância Eljanna Seu Eljanna Seu Sera Generosidade Sera Generosidade Caqnija Tecnologia Caqnija Tecnologia Moáhada Tratado Moáhada Tratado Afdolia Vantagem Afdolia Vantagem Afdolia Vantagem Afdolia Vantagem 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 Lavu Basma Lájana Lavu Basma Lájana Lavu Adderajatul Al-Darajatu Al-Darajatul 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 Mie Vantagem Hamáquaten, loucura. Yenju, sobreviver. Tanáquaten, contraste, tanáquaten, contraste, tanáquaten, contraste, lorv, circunstância, lorv, circunstância, lorv, circunstância, lorv, circunstância, afdolia, vantagem, afdolia, vantagem, ectisad, economia, suja'a, bravura, suja'a, bravura, basmalájala, lavu, basmalájala, lavu, barar, danificar, barar, danificar. Adderajatul ilmiya, grau. Adderajatul ilmiya, grau. Hamáquaten, loucura. Hamáquaten, loucura. Yenju, sobreviver. Yenju, sobreviver. Tanáquaten, contraste, tanáquaten, contraste, lorv, circunstância, lorv, circunstância, jauda, qualidad, jauda, qualidad, jauda, qualidad, jauda, qualidad. Jairamência. Cápa. Xatiav. Mimidorab. Xatiav. Midorab. Xatiav. Mintorab. Xatiav. Menribe. Talento. Menribe. Tolento. Menribe. Talento. Talento. Selecionar. Ainda. 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 Hajar. Pedra. Hajar. Pedra. Hajar. Pedra. Hajar. Pedra. Mubacharah. Em linha Rita. Mubacharah. Em linha Rita. Mubacharah. Em linha Rita. Mubacharah. Em linha Rita. Gubi. Estupido. Gubi. Estupido. Gubi. Estupido. Zoyel Rab Zoyel Rab Zoyel Rab Zoyel Rab El-Muzaq Bost El-Muzaq Bost El-Muzaq Bost El-Muzaq Gosto Jauda Qualidade Jauda Qualidade Midtarab Chateado Midtarab Chateado Mão-ribe Talento Mão-ribe Talento Tahdeed Selecionar Tahdeed Selecionar Maiuzel Ainda Maiuzel Ainda Hajar Pedra Hajar Pedra Mubacharah En-linha-rita Mubacharah En-linha-rita Gubi Estupido Gubi Estupido Zoyel Rabo Zoyel Rabo El-Muzaq Gosto El-Muzaq Gosto Rohib Terrível Rohib Terrível Rohib Terrível Rohib Terrível Eufäker Pensar Eufäker Pensar Eufäker Pensar Eufäker Pensar Halq Garganta Halq Garganta Halq Garganta Halk Garganta Adá Ferramenta Adá Ferramenta Adá Ferramenta Adá Ferramenta Moldua Tópico Moldua Tópico Moldua Tópico Moldua Tópico Cossi Resistente Cossi Resistente Cossi Resistente Cossi Resistente Taqlidi Tradicional Taqlidi Tradicional Taqlidi Tradicional Taqlidi Tradicional Harakatul Murur Trafigo Harakatul Murur Trafigo Harakatul Murur Trafigo Harakatul Murur Trafigo Rihlatun qasira. Viagem. Mon atafun ou dour. Virar. 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 Rahiib. Terrível. Rahiib. Terrível. Yufakir. Pensar. Yufakir. Pensar. Halq. Garganta. Halq. Garganta. Eda. Ferramenta. Eda. Ferramenta. Moudua. Tópico. Moudua. Tópico. Kasi. Resistente. Kasi. Resistente. Taqlidi. Tradicional. Taqlidi. Tradicional. Harakatul murur. Tráfego. Harakatul murur. Tráfego. Rihlatun qasira. Viagem. Rihlatun qasira. Viagem. Mon atafun ou dour. Virar. Mon atafun ou dour. Virar. Outla. Período de férias. Outla. Período de férias. Outla. Período de férias. Período de férias. Rahi. Visão. Rahi. Visão. Rahi. Visão. Rahi. Visão. Anif. Violento. Anif. Violento. Anif. Violento. Tôrido. Care Almukhalafat Desperdício Almukhalafat Desperdício Almukhalafat Desperdício Almukhalafat Desperdício A final de semana A final de semana A final de semana. Pesar. Ganhar. Ganyar Hakem Sibduría Hakem Sibduría Hakem Sibduría Hakem Sibduría Outla Período de férias Outla Período de férias Raí Visão Raí Visão Anif Violento Anif Violento Souet Voz Souet Vos Turid Quer Turid Quer Almukhalafat Desperdício Almukhalafat Desperdício A final de semana A final de semana Vosn Pesar Vosn Pesar Yafuz Yafuz Ganhar Yafuz Ganhar Hakama Sabedoria Hakama Sabedoria Hakim Sensato Hakim Sensato Hakim Sensato Hakim Sensato Rogba Desajun Rogba Desajun Rogba Desajun Rogba Desajun Kható Iraf 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 Kader Capaz Kader Capaz Kader Capaz Kader Capaz Hade Sibint Hadef Hadef Sibint Hadef Hadef Sibint Wajah Dhor Wajah Dhor Dour. Edofaten. Adicionar. Bélig. Adulto. Bélig. Adulto. Bélig. Adulto. Bélig. Adulto. A-S-S-S-M-A-H. Permitir. A-S-S-S-S-M-A-H. Permitir. Permitir Sozinho 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 Sensato Sensato Rogba Desajo Rogba Desajo Errado Errado Quader Capaz Quader Capaz Hádez Acidente Hádez Acidente Wajá Dor Wajá Dor Idafatan Adicionar Idafatan Adicionar Bálig Adulto Bálig Adulto Assama Permitir Assama Permitir Wajda Sozinho Wajda Sozinho Ambulância 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 Céiogenous Ambulância Antepassado Salaf Antepassado Salaf Antepassado Salaf Antepassado Jamal Beleza Jamal Beleza Jamal Beleza Jamal Beleza uhan Morada 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 Amarbo. Marara tumur. Amarbo. Dumil. Ferver. Dumil. Ferver. Dumil. Ferver. Dumil. Ferver. Sira-tun-shah-sia. Biografia. Sira-tun-shah-sia. Biografia. Sira-tun-shah-sia. Biografia. Sira-tun-shah-sia. Biografia. Zujaj. Darafa. Zujaj. Darafa. Zujaj. Darafa. Zujaj. Darafa. Mu-qay-yad. Dimit. Mu-qay-yad. Dimit. Mu-qay-yad. Dimit. Mu-qay-yad. Dimit. Haul. Sobre. Haul. Sobre. Haul. Sobre. Haul. Ambulância. Ambulância. Say-ya-ruh-h-u-sahaf. Ambulância. Salaf. Antepassado. Salaf. Antepassado. Jamal. Beleza. Jamal. Beleza. Lachm-bacari. Carne. Lachm-bacari. Carne. Marara-tumur. Amarbo. Marara-tumur. Amarbo. Dumil. Ferver. Dumil. Ferver. Sira-tum-chah-sih-ya. Biografia. Sira-tum-chah-sih-ya. Biografia. Zugaj-ya. Garafa. Zugaj-ya. Garafa. Mu-qay-yad. Dimit. Mu-qay-yad. Dimit. Haul. Sobre. Hául Sobre Fila-ulá Acima Fila-ulá Acima Fila-ulá Acima Fila-ulá Acima Omer Era Omer Era Omer Era Omer Era Muz Atrás Muz Atrás Muz Atrás Muz Atrás Eu afico ala Aceita Eu afico ala Aceita Eu afico ala Aceita Eu afico ala Aceita Tawadu Muzeste Tawadu Muzeste Tawadu Muzeste Tawadu Muzeste Aviação Quase Along Sabeqan Ja Fan Art Fan Art Fan Art Fan Art Fil-l-a-la Asima Fil-l-a-la Asima Omer Era Omer Era Mude Atrás Mude Atrás E o afi-co-a-la Aceita E o afi-co-a-la Aceita Cowado Modéstia Cowado Modéstia Al-mecânia Aviante Al-mecânia Aviante Ta-cri-bi-yan Quase Ta-cri-bi-yan Quase Al-alá-tul Ao-longo Al-alá-tul Ao-longo Sa-bi-qan 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 Ja Fa-n Ar-tul Fa-nul Ar-tul E o-an-l-an I-m-pura-r I-f-e-tul-jad-a-l-an I-m-pura-r I-f-e-tul-jad-a-l-an I-m-pura-r E-f-e-tul-jad-a-l-an Acreditam. Youzoddik. Acreditam. Adaná. Abaixo. Adaná. Abaixo. Adaná. Abaixo. Mashru'u qanun. Conta. Mashru'u qanun. Conta. Mashru'u qanun. Conta. Mashru'u qanun. Conta. Aosifah. Golp. Aosifah. Golp. Aosifah. Golp. Majlis. Borda. Majlis. Borda. Majlis. Borda. Majlis. Borda. Abaadatan. Aduração. Abaada. Aduração. Abaada. Aduração. Abaada. Aduração. malal chato malal chato iqtirad pedir emprestado iqtirad pedir emprestado al asfal inferior 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 iqtirad jad alan iqtirad jad alan iqtirad jad alan Abaixo. Adaná. Abaixo. Mashruo qanun. Conta. Mashruo qanun. Conta. Aucifa. Golpe. Aucifa. Golpe. Majlis. Borda. Majlis. Borda. Ibádatan. Adoração. Ibádatan. Adoração. Malal. Chato. Malal. Chato. Iqtirado. Pedir emprestado. Iqtirado. Pedir emprestado. Al-asfal. Inferior. Al-asfal. Inferior. Mashroul. Ocupado. Mashroul. Ocupado. Mashroul. Ocupado. Reaia. Cuidado. Cuidado. Reaia. Cuidado. Reaia. Cuidado. Cammilla. Counted personally. Quantidade Castelo Castelo Caridade 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 Lenda Comédia 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 Hages Barrera Hages Barrera Hages Barrera Hages Barrera En-Jahes En-Jahes Bia En-Jahes 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 Ocupado Cuidado Quantidade Castelo Caridade Lenda Comédia 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 Hájiz Barrera Hájiz Barrera Aljazebia Gravidade Aljazebia Gravidade Miatuam Século Miatuam Século Mwagiza Milagra Mwagiza Milagra Mwagiza Milagra Yuxajja Torcer Yuxajja Torcer Yuxajja Torcer Yuxajja Torcer Midbor Mastigas Midbor Mastigas Midbor Mastigas Midbor Mastigas Arter Escolher Arter Escolher Arter Escolher Arter Escolher Ocidental El-Garbí Ocidental El-Garbí Ocidental Ocidental escriturário como como Como? Al afuq Orizont Al afuq Orizont Al afuq Orizont Al afuq Orizont Mojiza Milagre Mojiza Milagre Yuxajja Torcer Yuxajja Torcer Midbor Mastigar Midbor Mastigar Arreter Escolher Arreter Escolher Algarbi Ocidental Algarbi Ocidental Mouazafun Kitabi Escriturário Mouazafun Kitabi Escriturário Oglêq Perto Oglêq Perto Oglêq Moeda Moedah Oglêq Moedah Moedah Mojtara Comun Mojtara Comun Alufuq Horizont Alufuq Horizont Majd Glória Majd Glória 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 Mejd Glória Glória Soal Toss Soal Toss Soal Toss Soal Toss Núse Recomendar Núse Recomendar Núse Recomendar Núse Recomendar Curso Documentário 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 Saúde Caos Saúde Caos Saúde Caos Saúde Caos Mão que fosse o look Atitude 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 Routir Perigoso Routir Perigoso Routir Perigoso Routir Perigoso Ibnaten Filha Ibnaten Filha Ibnaten Ibnaten Filha Mej Mejde Glória Mejde Glória Soal Tosse Soal Tosse Veled País Veled País Nuzi Nuzi Recomendar Nuzi Recomendar Doura Cursu Doura Cursu Vosai Documentário Vosai Documentário Fauda Caos Fauda Caos Mão que fosse o look Atitude Mão que fosse o look Atitude Retir Perigoso Retir Perigoso Ibnathan Filha Ibnathan Filha Attafarsil Detalhe Attafarsil Detalhe Attafarsil Detalhe Attafarsil Detalhe Mudakirat Diário Mudakirat Diário Mudakirat Diário Mudakirat Diário Eljadibiyatul arduya Gravitação Eljadibiyatul arduya Gravitação Eljadibiyatul arduya Gravitação Eljadibiyatul arduya Gravitação Muchtelif Diferente Muchtelif Diferente Muchtelif Diferente Muchtelif Diferente 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 Decider Diferente Tom C Been Diferente Diferente Coven Pesadelo Discutir 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 Hulme Sonho Hulme Sonho Hulme Sonho Hulme Sonho Kutra Solta Kutra Solta Kutra Solta Kutra Solta Athna Turant Athna Turant Athna Turant Athna Turant Attefacil Detalhe Attefacil Detalhe Mudakirat Diário Mudakirat Diário Gravita Tego Gravitação Tego 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 Gadobe, raiva, gadobe, raiva. Caboço, pesadelo, caboço, pesadelo. Muná-ca-cha, discutir, muná-ca-cha, discutir. Hulme, sonho, hulme. Sonho, cúlta, cúlta, cúlta. Íthná, durante, íthná, durante, bísohúla, fácilmente, bísohúla, fácilmente, bísohúla. Fácilmente, bísohúla, fácilmente, májhúúd. Esforço, májhúúd. Esforço, májhúúd. Esforço, májhúúd. Esforço. Abiquí-entá-a yúman-tá, íbít-tá-a yúman-tá'r. Misal Exemplo Exemplo Excelente 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 Musare suo morrielh 3 Tahribah Experiência Tahribah Experiência Tahribah Experiência Tahribah Experiência Tendid Ampliar Tendid Ampliar Tendid Ampliar Tendid Ampliar Hakikatan Facto Hakikatan Facto Hakikatan Fakto Hakikatan Fakto Bisuhula Facilmente Bisuhula Facilmente Majhud Esforço Majhud Esforço Ibtidai Elementar Ibtidai Elementar Adhul Entrar Adhul Entrar Misal Exemplo Misal Exemplo Mumtaz Excelente Mumtaz Excelente Mumari Exercício Mumari Su Murri Elt Exercício Tajriba Experiência Tajriba Experiência Tendid Ampliar Tendid Ampliar Cho FURIA FALHO 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 Filho. Fechil. Filho. Mashhor. Famoso. Mashhor. Famoso. Mashhor. Famoso. Mohabatan. Favor. Mohabatan. Favor. mohabetan, favor. Assas, base. Assas, base. Assas, base. Assas, base. Herditariedad. 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 Yashor. Sentir. Yashor. Sentir. Yashor. Sentir. Yashor. Sentir. Sahra. Deserto. Sahra. Deserto. Sahra. Deserto. Sahra. Deserto. Shifau yashfa. Curar. Shifau yashfa. Curar. Shifau yashfa. Curar. Shifau yashfa. Curar. Waqf. Parada. Waqf. Parada. Waqf. Parada. Waqf. Parada. Guzabun shdiid. Fúria. Guzabun shdiid. Fúria. Fashil. Filyo. Fashil. Filyo. Mashhuur. Famosu. Mashhuur. Famosu. Mohabatan. 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 Favor. Assas. Base. Assas. Base. Waraoth. Herditariedad. Waraoth. Herditariedad. Yashur. Sentir. Yashur. Sentir. Sahra. Deserto. Sahra. Deserto. Shifau yashfa. Curar. Shifau yashfa. Curar. Waqf. Parada. Waqf. Parada. Tarquiz. Concentrave. Tarquiz. Concentrave. Tarquiz. Concentrave. Hanna. Fui citar. Hanna. Fui citar. Hanna. Fui citar Hanna Fui citar Khumman Acho Khumman Acho Khumman Acho Khumman Acho Ábita 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 Yahtus Acontecer Yahtus Acontecer Yahtus Acontecer Yahtus Acontecer Assocha Saúde Assocha Saúde Assocha Saúde Assocha Saúde Huda Capacete Huda Capacete Huda Capacete Huda Capacete Moabin Moabin Musaïd Mifid Fa'ilun Moabin Musaïd Mifid Fa'ilun Moabin Musaïd Mifid Fa'ilun Ocultāj Ocultāj Irfa'il Ocultāj Ocultāj Irfa'il Ocultāj Irfa'il Ocultāj At-Tariq História At-Tariq História At-Tariq História At-Tariq História Tarquiz Concentrado Tarquiz Concentrado Hanna Felicitar Hanna Felicitar Khumman Acho Khumman Acho Ádatan Ábito Ádatan Ábito Yahtoth Acontecer Yahtoth Acontecer As-Suh-Ha Saúde As-Suh-Ha Saúde Khūda Capacete Khūda Capacete Muāwin Musa'id Mifid Fa'ilun Muāwin Musa'id Mifid Fa'ilun Irfa'il Ocultāj Irfa'il Ocultāj At-Tariq História At-Tariq História Al-Fajwa Burakum Al-Fajwa Burakum Al-Fajwa Burakum Al-Fajwa Burakum Sādiq Honestu Sādiq Honestu Sādiq Honestu Sādiq Honestu Sharof Honra Sharof Honra شرف ور ومع ذلك عجل pressa عجل pressa عجل pressa جورة محقا جورة محقا جورة محقا جورة Machucar Imagina 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 Mohim Importante Mohim Importante Mohim Importante Mohim Importante Taqdim Introduzir Taqdim Introduzir Taqdim Introduzir Taqdim Introduzir Ihtara Inventar Ihtara Inventar Ihtara Inventar Ihtara Inventar Alfejwa Buraco Alfejwa Buraco Fadiq Honesto Fadiq Honesto Sharaf Honra Sharaf Honra Wama'a Zalik Contudo Wama'a Zalik Contudo Ajal Pressa Ajal Pressa Jurex Machucar Jurex Machucar Tachayun Imagina Tachayun Imagina Mohim Importante Mohim Importante Taqdim Introduzir Taqdim Introduzir Ihtara Inventar Ihtara Inventar Inbom Juntz Inbom Juntz Inbom Juntz Inbom Juntz Miftaah Shav Miftaah Shav Miftaah Shav Miftaah Shav Roder Sair Roder Sair Roder Sair Roder Sair Aliaçar Esquerda Aliaçar Esquerda Aliaçar Esquerda Aliaçar Esquerda Roder Linha Roder Linha Roder Linha Roder Linha Istemea Usu Istemea Usu Istemea Usu Istemea Usu Trancar Parcer Perder-se Parcer Perder-se Parcer Perder-se Parcer Perder-se Chei Importam Chei Importam Chei Importam Chei Importam Weshba Refeição Weshba Refeição Weshba Refeição Weshba Refeição Inbom Juntz Inbom Juntz Miftah Chave Miftah Chave Goder Sair Goder Sair Aliaçar Esquerda Aliaçar Esquerda Chod Linha Chod Linha Istemea Osu Istemea Osu Kufl Trancar Kufl Trancar Parcer Perder-se Perder-se Chei Importam Chei Importam Weshba Refeição Weshba Refeição Ta'ni Significar Ta'ni Significar Ta'ni Significar Ta'ni Significar Masj Misturar Masj Misturar Masj Misturar Masj Misturar Al-Uma Nação Al-Uma Nação Al-Uma Nação Al-Uma Nação Bihájatin Bihájatin Ila Precisar Bihájatin Ila Precisar Bihájatin Ila Precisar Al-Jirã Vizinho Al-Jirã Vizinho Al-Jirã Vizinho Al-Jirã Vizinho Ibn-Akh Sobrinho Ibn-Akh Sobrinho Ibn-Akh Sobrinho Ibn-Akh Sobrinho quotation Laa- sahaj enga Divina Divina 했습니다 Lá- sahaj D uwagę Divina 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 Difficult odie ış Divina 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 Ruaia Romance Vabit Oficial Vabit Oficial Vabit Oficial Vabit Oficial Faqap Sao Faqap Sao Faqap Sao Faqap Sao Ta'ni Significar Ta'ni Significar Masj Misturar Masj Misturar Al-Uma Nação Al-Uma Nação Behajatin Ilha Precisar Behajatin Ilha Precisar Al-Giran Vizinho Al-Giran Vizinho Ibn-Akh Sobrinho Ibn-Akh Sobrinho Lá-Ahad Mingai Lá-Ahad Mingai Riwaia Romance Riwaia Romance Vabit Oficial Vabit Oficial Fakop Só Fakop Só Poleb Ordem Poleb Ordem Poleb Ordem Poleb Ordem Rassoten Proprio Própriu Xa-Soten Propriu Xa-Soten Xa-Soten Propriu Elem Zor Elem Zor Elem Zor Elem Zor Mácula, panela, perfeito. Perfeito, perfeito. Fátira, periúdo. Fátira, periúdo. Máquen, lugar, colocar. Máquen, lugar, colocar. Máquen, lugar, colocar. Ruto, plano. Plano. Plantar. 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 Prazer. 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 Palab. Máquen, dor. Máquen. Máquen. Panela. Máquen. Fíjhsunilá hwál. Perfeito. Fíjhsunilá hwál. Perfeito. Fetra, período. Mequen, lugar, colocar. Mequen, lugar, colocar. Ruto, plano. Ruto, plano. Nebete, plantar. Nebete, plantar. Becule soror, prazer. Becule soror, prazer. Qasidatan, poema. Qasidatan, poema. Qasidatan, poema. Qasidatan, poema. Amud, polo. Amud, polo. Amud, polo. Amud, polo. Mi'idab, educado. Mi'idab, educado. Mi'idab, educado. Mi'idab, educado. Talawas, poluíres. Talawas, poluíres. Talawas, poluíres. Talawas, poluíres. Bitaqatun baridiyya. Cartão postal. Bitaqatun baridiyya. Cartão postal. Bitaqatun baridiyya. CARTÃO PESTAL BITOQUETON BERIDIA CARTÃO PESTAL YASUB DERRAMAR YASUB DERRAMAR YASUB DERRAMAR YASUB DERRAMAR MUMEROSA PRÁTICA MUMEROSA PRÁTICA MUMEROSA PRÁTICA MUMEROSA PRÁTICA ÁMATAN PÚBLICUM ÁMATAN PÚBLICUM ÁMATAN PÚBLICUM ÁMATAN PÚBLICUM ULIM SIENCIA ULIM SIENCIA ULIM SIENCIA ULIM SIENCIA ESTIÁDATAN RECUPERAR ESTIÁDATAN RECUPERAR ESTIÁDATAN RECUPERAR ESTIÁDATAN RECUPERAR ESTIÁDATAN RECUPERAR Amud Pol Mi'idab Educado Mi'idab Educado Talawas Poluir-se Talawas Poluir-se Bitaqatun baridia Cartão postal Bitaqatun baridia Cartão postal Yasub Derramar Yasub Derramar Mumaro-seh Prática Mumaro-seh Prática Amatan Público Amatan Público Ulem Ciência Ulem Ciência Esti-a-da-tan Recuperar Esti-a-da-tan Recuperar Amor Comando Amor Amor Comando Amor Comando Amor Comando Hazar Advertir Hazar Advertir Hazar Advertir Hazar Advertir 8'nak Nuffin R Fraser Nuffin Realizar Nuffin Realizar Superar Arrepender-se Arrepender-se Prever Prever Evitar 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 Tehdiq Olhar Tehdiq Olhar Amor Comando Amor Comando Hazar Advertir Hazar Advertir Nufid Realizar Nufid Realizar Dufing Advertir Arrepender-se. Prever. Evitar. Revolar. Persuadir. Persuadir. Tahdiq. Olhar. Tahdiq. Olhar. Beth. Transmissão. Beth. Transmissão. Beth. Transmissão. Beth. Rejeitar. 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 Negligenciar. 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 Ingligenciar 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 Incoir Incomodar Incomodar Ingligenciar 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 Istágal Dmitir-se Istágal Dmitir-se Farud Inpor Farud Inpor Farud Inpor Farud Inpor Inta-a-a-is Vivo 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 Transmissão Death Transmissão Rufid Rejeitar Rufid Rejeitar Negligenciar Negligenciar Incluir Incluir Incomodar Incomodar Lançamento Lançamento Cura Chefa Cura Istakal Dmitirse Istakal Dmitirse Fard Impor Fard Impor Intax Vivo Intax Vivo Tachlos Descarte Tachlos Descarte Tachlos Descarte Sede Prevalecer Sede Prevalecer Sede Prevalecer Sede Prevalecer Inicial Inicial Mabda'i Inicial Insahar Fundição Insahar Fundição Haraka Haraka Movimento Haraka Movimento Haroca Movimento Hai Vizinhança Hai Vizinhança Hai Vizinhança Hai Vizinhança Feid Transbordar Feid Transbordar Feid Transbordar Feid Transbordar Ecuterar Propor Ecuterar Propor Ecuterar Propor Ecuterar Propor Teve que ir Lembrar Teve que ir Lembrar Lembrar Teve que ir Lembrar Teve que ir Lembrar Beta que ir Restrinjir Beta que ir RESTRINGIR BETAQUYID RESTRINGIR BETAQUYID RESTRINGIR TAHLUS DESCARDE TAHLUS DESCARDE SAID PREVALCER SAID PREVALCER MABDAI INICIAL INSAHER FUNDIÇÃO INSAHER FUNDIÇÃO HAROCA MOVIMENTO HAROCA MOVIMENTO HAI VISNHANÇA HAI VISNHANÇA FAID TRANSBORDAR FAID TRANSBORDAR ICTARAH PROPOR ICTARAH PROPOR TEZQUIR LEMBRAR TEZQUIR LEMBRAR BETAQUYID RESTRINGIR BETAQUYID RESTRINGIR YABQUA PREMANESHER YABQUA PREMANESHER YABQUA PREMANESHER YABQUA PREMANESHER NITOAK Ocans 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 Permissão 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 Proteger Detectar 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 Tazmin Decorar Tazmin Decorar Tazmin Decorar Decorar Mustقبل Fator Mustakbel If duru Mustakbel Fłe Mistakbel If duru Masqadarias Ceidad natal Ma'sqadarias Ceidad natal Masqadبة Ceidad natal Masqadarias Ceidad natal Rócla Ponta P Rócla Ponta P Rócla Ponta P Rócla Ponta P Quita'a tu ardo Muito Quita'a tu ardo Muito Quita'a tu ardo Muito Quita'a tu ardo Muito. Yabqa. Permanecer. Yabqa. Permanecer. Nitaq. Alcança. Nitaq. Alcança. Al-Ivn. Permissão. Al-Ivn. Permissão. Ya-humil. Proteger. Ya-humil. Proteger. Al-Kashf. Detectar. Al-Kashf. Detectar. Tazinin. Dekorar. Tazinin. Dekorar. Mustakbel. Fetoro. Mustakbel. Fetoro. Meskatoras. Cidade Natal. Meskatoras. Cidade Natal. Rokla. Pontapé. Rokla. Pontapé. Cidade Natal. Muit. Muito. Cidade Natal. Muito. Álha. Máquina. Álha. Máquina. Álha. Máquina. Máquina. Dauá. Remédio. Dauá. Remédio. Dauá. Dauá. Remédio. Tabi-atan. Natureza. Tawira. Avião. Avião. Avião Animal 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 Chars Psoa Chars Psoa Chars Psoa Chars Psoa Barwari Nessário Barwari Nessário Barwari Nessário Barwari Nessário Humah Febre Humah Febre Humah Febre Humah Febre Yucatil Luta Yucatil Luta Yucatil Luta Yucatil Luta Nar Fogo Nar Fogo Nar Fogo Nar Fogo Alka Al 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 Dauá Remédio Dauá Remédio Tobiata Natureza Tobiata Natureza Taira Avião Taira Avião Hayawano-lias Animal Hayawano-lias Animal Chachs Pessoa Chachs Pessoa Daruri Necessario Daruri Necessario Huma Febre Huma Febre Yucatil Luta Yucatil Luta Nair Fog Nair Fog Fogo Pazig Fresco Pazig Fresco Pazig Fresco Pazig Fresco Pers Hediatun Present Hediatun Mejani Presente Hediatun Mejani Hediatun Hediatun Habilidade Passatempo 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 Queimar 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 Dinheiro Dinheiro Empresa 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 Alcontrol 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 Muraqaba Orar Háder Presente Háder Presente Háder Presente Pazig Fresco Pazig Fresco Hediatun mejjaniya Presente Hediatun mejjaniya Presente Maharatan Habilidade Maharatan Habilidade Riwaia Passatempo Riwaia Passatempo Hark Queimar Hark Queimar Dinheiro 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 Share Empresa Share Empresa Muraqaba Al control Muraqaba Al control Salla Orar Orar Salla Orar Háder Presente Háder Presente Musquilha Problema Musquilha Problema Musquilha Problema Máde Promessa Máde Promessa Máde Promessa Máde Promessa Lourdes Questionnaire Lohz Questionnaire Lohz Questionnaire Lohz Questionnaire Aloys пер Chore 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 Relaxar Ele está rica Relaxar Tudo cur Lembrar Tudo cur Lembrar Tudo cur Tudo cur Lembrar Yaçluh Reparar Yaçluh Reparar Yaçluh Reparar Yaçluh Reparar Kerrer Repetir Kerrer Repetir Kerrer Repetir Kerrer Repetir Ihtiram Respeito Ehtiram Respeito Ehtiram Respeito Ehtiram Respeito El El A principal El A principal El A principal El A principal Tafsir Tafsir Explicação Tafsir Explicação Tafsir Explicação Tafsir Explicação Musquila Problema 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 Maad Promessa Maad Promessa Lohz Questionario Lohz Questionario El Estarichar Relaxar 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 Tudkur Lembrar Tudkur Lembrar Yaçluh Reparar Yaçluh Reparar Kerrer Repetir Kerrer Repetir Ehtiram Respeito Ehtiram Respeito El A principal El A principal Tafsir Explicação Tafsir Explicação Esteslam Entrega Esteslam Entrega Esteslam Entrega Esteslam Entrega Hadas Juvniu Hadas Juvniu Hadas Juvniu Hadas Juvenil É normal É normal É normal É normal Propaganda 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 Marocab Complex Marocab Complex Marocab Complex Marocab Complex Tayar Atual Tayar Atual Tayar Atual Tayar Atual Nisar Conflito Nisar Conflito Nisar Conflito Nisar Conflito Querida Desastre Carreth Desastre Carreth Desastre Carreth Desastre Farid Unicum Farid Unicum Farid Unicum Farid Estu Estan Do No Tayo Estude Esteslam Entrega Esteslam Entrega Hadath Juvenil Hadath Juvenil Gairi tobiha É normal Gairi tobiha É normal Al-A'lanat Propaganda Al-A'lanat Propaganda Marocab Complexo Marocab Complexo Tayar Atual Tayar Atual Niza Conflito Niza Conflito Caritha Desastre Caritha Desastre Farid Único Farid Único Daahit Daahit Estude Daahit Estude Bahten Al-Qadam Unikum Bahten Al-Qadam Unikum Bahten Al-Qadam Unikum Bahten Al-Qadam Unikum MUNAQASA CONCURS MUNAQASA CONCURS MAHALY NATIVE MAHALY NATIVE MAHALY NATIVE MAHALY NATIVE MUKADDES SEGADO MUKADDES SEGADO MUKADDES SEGADO MUKADDES SEGADO HAIZEM RESOLUTO HAIZEM RESOLUTO Házim, resolute, házim, resolute, artíaco, antigo, artíaco, antigo, artíaco, antigo. A educação. A educação. Therissa. Presa. Numu. Crescimento. Justiça. 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 Nativo. Muqaddas. Sagrado. Muqaddas. Sagrado. Hasem. Resoluto. Hasem. Resoluto. Atiq. Antigo. Atiq. Antigo. Atalim. Educação. Atalim. Educação. Therissa. Presa. Presa. Farisa. Presa. Numu. Crescimento. Numu. Crescimento. Adalim. Adalim. Justiça. Adalim. Justiça. Média. Muqaddal. Média. Muqaddal. Média. Alhadar. Cuidado. Alhadar. Cuidado. Alhadar. Cuidado. Alhadar. Cuidado. Darajatulharara. Temperatura. Darajatulharara. Temperatura. Darajatulharara. Temperatura. Darajatulharara. Temperatura. Noção Seria Rápido Seria Rápido Seria Rápido Seria Rápido Al-Qaduya Questão Al-Qaduya Questão Al-Qaduya Al-Qaduya Questão Al-Qaduya Foco Al-Qaduya Foco Al-Qaduya Foco Foco Móð 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 Másróf 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 Despa� Másróf P Death Mámot Rúðina Mámot Rúðina Mórðál Média Máðál Média Alháðar Cuidado Cuidado Temperatura Noção Seria Rápido Alquadia Questão Alquadia Questão Atterkiz Foco Atterkiz Foco Alwada Mod Alwada Mod Masroof Despesa Masroof Despesa Aptimad Confiança Aptimad Confiança Aptimad Confiança Aptimad Confiança Ittasul Contato Ittasul Contato Ittasul Contato Sum Cussão Sum Cussão Sum Cussão Sum Cussão Gidão Controversia C αν Controversia 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 Governo Saúdo 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 Caída Regra Caída Regra Co-e-de Regra Co-e-de Regra Amina So-guro Amina So-guro Amina So-guro Amina So-guro Mulh Sol Mulh Sal Mulh Sal Mulh Sal Hifu Salve Hifu Salve Hifu Salve Hifu Salve ATIMAID Confiança ATIMAID Confiança Ittasul Contato Ittasul Contato Sum Coção Sum Coção Jidale Jidale Controversia Jidale Controversia Al-Hukumi Governo Al-Hukumi Governo Salve Salve Solve Solid Regra Amina Seguro Amina Seguro Moliha Sal Moliha Sal Hifo Salve Hifo Salve Ahraza Hadafan Ponto Ahraza Hadafan Ponto Ahraza Hadafan Ahraza Hadafan Ponto Ser Segredo Ser Segredo Ser Segredo Ser Segredo Jumlatun Waxhaka ma'ala Fras Jumlatun Waxhaka ma'ala Fras Jumlatun Waxhaka ma'ala Fras El Adidu Min De Várias Xerak Compartilhar Xerak Compartilhar Xerak Compartilhar Xerak Compartilhar Yelma Brilho Yelma Brilho Yelma Brilho Yelma Brilho Decid Sintos Basit Sintos Basit Sintos Basit Sintos Xerak Nak Dan Zileak Skôr 간 Inzilaq Escorregar Inzilaq Escorregar Váquil Inteligente Váquil Inteligente Váquil Inteligente Váquil Inteligente Ahraza Hadefan Ponto Ahraza Hadefan Ponto Sir Segredo Sir Segredo Jumlatun Wachakama Ala Frase Jumlatun Wachakama Ala Frase El Adidu Min De Várias El Adidu Min De Várias Shareq Compartilhar Shareq Compartilhar Yelma Brilho Yelma Brilho Desid Simples Desid Simples Guayro Murtabito Solteiro Guayro Murtabito Solteiro Inzilaq Escorregar Inzilaq Escorregar Váquil Inteligente Inteligente Váquil Váquil Inteligente Dujon A Fumaça Dujon A Fumaça Dujon A Fumaça Dujon A Fumaça Hal Resolver Hal Resolver Hal Resolver Hal Resolver Hal Kedha Em breve Hal Kedha Em breve Hal Kedha Em breve Hal Em breve. Eltehab durido. Eltehab durido. Eltehab durido. Eltehab durido. Adliuda. Barmulho. Adliuda. Barmulho. Adliuda. Barmulho. Adliuda. Barmulho. Tahaddes. Falar. Tahaddes. Falar. Tahaddes. Falar. Tahaddes. Falar. Ross. Especial. Ross. Especial. Ross. Especial. Ross. Especial. Tuhajjiu. Sultrar. Tuhajjiu. Sultrar. Tuhajjiu. Sultrar. Tuhajjiu. Sultrar. Tuhajjiu. Tuhjiu. 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 Carimbo Dujon A fumaça Dujon A fumaça Hal Resolver Hal Resolver Háqueda Em breve Háqueda Em breve Eltehab Dorido Eltehab Dorido Adliudá Banulho Adliudá Banulho Tachadath Falar Tachadath Falar Rós Especial Rós Especial Tujujuj 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 Tujujujuj Tujujujuj Gastar Enfaq Gastar Khotem Carimbo Khotem Carimbo Mufája'a Surpresa Mufája'a Surpresa Mufája'a Surpresa Mufája'a Surpresa Muta'abu'a Cansado Muta'abu'a Cansado Muta'abu'a Cansado Muta'abu'a Cansado Elmukhabara'at Inteligensia Elmukhabara'at Inteligensia Elmukhabara'at Inteligensia Elmukhabara'at Inteligensia Elsafar Viagem Elsafar Viagem Elsafar Viagem Elsafar Viagem Yajitama'a Conhecer Yajitama'a Conhecer Mo'alaja'a Processo Mo'alaja'a Processo Mo'alaja'a Processo Mo'alaja'a Processo Nathah'a Sa'hab Arranha'a Sa'hab Arranha'a Sa'hab Arranha'a Sa'hab Arranha'a Sa'hab Yawmulijaza Friyaz Yawmulijaza Friyaz Yawmulijaza Friyaz Yawmulijaza Friyaz Bisoht Bisoht African Bisoht flat Bisoht Yawmulijaza Bisoht Mubara Bisa Bisa Mubara Bisa Bisa Partida Mufájea Surpresa Cansado Inteligência Al-Mukhabarat Inteligência As-Safar Viagem As-Safar Viagem Yajtamar Conhecer Yajtamar Conhecer Moalaja Processo Moalaja Processo Arranha-seu Arranha-seu Yawmulijaza Friado Bissaltin'a-li Alto Mubaratan Partida Mubaratan Partida Galiben Frequentemente Galiben Frequentemente Galiben Frequentemente Galiben Frequentemente Abdi Eterno Abdi Eterno Abdi Eterno Abdi Eterno Controlo Remoto Controlo Remoto Ba'dul Ahyan As-Vezes Ba'dul Ahyan As-Vezes Ba'dul Ahyan As-Vezes Ba'dul Ahyan As-Vezes Sanawii Anual Sanawii Anual Sanawii Anual Sanawii Anual El-á-s-l O-re-j-ay El-á-s-l O-re-j-ay El-á-s-l O-re-j-ay El-á-s-l O-re-j-ay 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 DÉCADA BIDURO GERME BIDURO GERME BIDURO GERME BIDURO GERME FERIF DEFINIÇÃO FERIF DEFINIÇÃO FERIF DEFINIÇÃO FERIF DEFINIÇÃO JANOUB SUL JANOUB SUL JANOUB SUL JANOUB SUL GALIBAN FREQUENTEMENTE GALIBAN FREQUENTEMENTE ABDIL ETERNO ABDI ETERNO ETERNO CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO BAĞDU AL-AHYAN AS VEZES BAĞDU AL-AHYAN AS VEZES SANOUB ANUAL SANOUB ANUAL AL-AHYAN EL-AHYAN AL-AHYAN EL-AHYAN EL-AHYAN ORIIJAY AQUID DÉCADA Década Germe Definição Janoub Sul El Martin Passado El Martin Passado El Martin Passado Femin Precioso Femin Precioso Femin Precioso Percioso Precioso Nathor Prosa Nathor Prosa Nathor Prosa Nathor Prosa Arithmetica Arithmetica Aritmática Amiral Amirante Amiral Amirante Amiral Amirante Línea Sof Línea Sof Línea Sof Línea Talími Imstrutivum Talími Imstrutivum Talími Imstrutivum Talími Imstrutivum Zauége Casamento Jauhara Joia Jauhara Joia Jauhara Joia Jauhara Joia Al-Madi Passado Al-Madi Passado Famine Precioso Famine Precioso Nathur Prosa Nathur Prosa Al-Mul-Hisab Aritmática Al-Mul-Hisab Aritmática Amiral Amirant Amiral Amirant Sof Linha Sof Linha Ta'limi Instrutivo Ta'limi Instrutivo Tu'fer Afetar Tu'fer Afetar Zawaj Casamento Zawaj Casamento Jauhara Joia Jauhara Joia Melja Refúgio Melja Ghafuzia Melja Ghafuzia Melja Ghafuzia Chagab Kimoto Kingoto Chegob Kimoto Chegob Kimoto Chegob Kimoto Ahyai Biagum Ahyai Biagum Ahyai Biagum Ahyai Biagum Hadar Comparecer Hadar Comparecer Hadar Comparecer Hadar Comparecer Muhaid Netrum Muhaid Netrum Muhaid Netrum Mohaid Neutro Soque Instrumento Soque Instrumento Soque Instrumento Soque Instrumento Moellef Autor Moellef Autor Moellef Autor Moellef Autor Del Ijmaa Unanim Del Ijmaa Unanim Del Ijmaa Unanim Del Ijmaa Unanim Laiq Descent Descent No Iq Descente No Iq Descente Taghviyatan Nutrição Taghviyatan Nutrição Taghviyatan Nutrição Tarviyatan Nutrição Melja Refúgio Melja Refúgio Chegab Tunuto Chegab Tunuto Ahiai Biogum Ahiai Biogum Habar Comparecer Habar Comparecer Mohaid Neutro Mohaid Neutro Soque Instrumento Soque Instrumento Moellef Autor Moellef Autor Del Isma'a Unánime Del Isma'a Unánime Laiq Descente Laiq Descente Taghviatan Nutrição Taghviatan Nutrição Bilhkotil Arid Nogritu Bilhkotil Arid Nogritu Bilhkotil Arid Nogritu Bilhkotil Arid Nogritu El K El Kuaidul, Bahriyya Marinha El Kuaidul, Bahriyya Marinha El Kuaidul, Bahriyya Marinha Mu'erroch Estoriador Mu'erroch Estoriador Mu'erroch Estoriador Mu'erroch Estoriador Makhlouq Kriatura Makhlouq Kriatura Makhlouq Kriatura Máxlúq Kriatura Râmnz Simbúlum Râmnz Simbúlum Râmnz Simbúlum Râmnz Simbúlum Karihar duye Globo Karihar duye Globo Karihar duye Globo Karihar duye Globo Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Murtabar Laboratório Murtabar Laboratório Murtabar Laboratório Murtabar Laboratório Zinzánatan Se a lua Zinzánatan Se a lua Zinzánatan Se a lua Zinzánatan Se a lua Belkhotel Belkhotel Arid No grito Belkhotel Arid No grito Maásir Contemporâneo Maásir Contemporâneo El-Kuwetul-Bahriya Marinha El-Kuwetul-Bahriya Marinha Mu'erroch Historiador Mu'erroch Historiador Makhlouq Criatura Makhlouq Criatura Roms Simbulu Roms Simbulu Criatura Globo Criatura Globo Az-Zakar Masculino Az-Zakar Masculino Murtabar Laboratório Murtabar Laboratório Zinzánatan Célula Zinzánatan Célula Amaná Honestidade Amaná Honestidade Amaná Honestidade Amaná Honestidade Estiqulal Independência Estiqulal Independência Estiqulal Independência Estiqulal Independência Murtaba Classificação Murtaba Classificação Murtaba Classificação Murtaba Classificação Sorua Fortuna Sorua Fortuna Sorua Fortuna Sorua Fortuna Comama Lixo Quamama Lixo Quamama Lixo Quamama Lixo Fundo Lixo Upd Whole Terminal Lopes Fundo O dê-meis Fundo Ação 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 I'áda-tun-ná-dur 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 Surah Ritmo Turba Solo Turba Solo Turba Solo Turba Solo Amana Honestidade Amana Honestidade Istiqlal Independência Istiqlal Independência Mortaba Classificação Mortaba Classificação Therwa Fortuna Therwa Fortuna Qamama Lixo Qamama Lixo Alamo Alamo Fundu Alamo Fundu Musaada Juda Musaada Juda I'a data unnabur Ruvaja I'a data unnabur Ruvaja Surah Ritmo Surah Ritmo Turba Solo Turba Solo Masurua Projeto Masurua Projeto Masurua Projeto Masurua Projeto Ritmo 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 Tendan Park Tendancia Tendancia Ilmast Ritmo Ilmast Ritmo Pauco El-Masra Pauco El-Masra Pauco Ustura Mito Ustura Mito Ustura Mito Ustura Mito Al-Attexad União Al-Attexad União Al-Attexad União Al-Attexad União Nekha Sebor Nekha Sebor Nekha Sebor Nekha Sebor menos 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 Nuivado. Alirtibado. Nuivado. Alirtibado. Nuivado. Baq. Erro. Baq. Erro. Baq. Erro. Baq. Erro. Mashrua. Projeto. Mashrua. Projeto. Qit'a. Enredo. Qit'a. Enredo. Aferun muqaddas. Reliquiá. Aferun muqaddas. Reliquiá. Etijá. Tendência. Etijá. Tendência. Almasra. Palco. Almasra. Palco. Austura. Mito. Austura. Mito. Alitihad. União. Alitihad. União. Nekha. Nekha. Silbos. Nekha. Silbos. Alirtibab. Nuivado. Alirtibab. Nuivado. Baq. Erro. Baq. Erro. Zer. Zer. Botão. Zer. Botão. Zer. Botão. Zer. Botão. Altaquim. Calendário. Hamla. Campanha. Hamla. Campanha. Hamla. Campanha. Hamla. Campanha. Batal. Campanha. 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 Aúd, pauzinho, aúd, pauzinho. Aúd, pauzinho, aúd, pauzinho. Nunavos, limpar. Nunavos, limpar. Nunavos, limpar. Nunavos, limpar. Mudarribu hafilati rocad. Treinador. Mudarribu hafilati rocad. Treinador. Mudarribu hafilati rocad. Treinador. Mudarribu hafilati rocad. Treinador. Búçola. 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 Concurso. Zer. Botão. Zer. Botão. Attaquim. Calendário. Attaquim. Calendário. Hamla. Campanha. Hamla. Campanha. Batal. Campeão. Batal. Campeão. Marhala tuto fula. Infância. Marhala tuto fula. Infância. Aud. Pauzinho. Aud. Pauzinho. Nunavif. Limpar. Nunavif. Limpar. Mudarri buha fila tirukado. Treinador. Mudarri buha fila tirukado. Treinador. Bússola. 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 Musébaqa. Concurso. Musébaqa. Concurso. Estamar. Continuar. Estamar. Estamar. Continuar. Estamar. Continuar. Estamar. Continuar. elektroni. IUTRONICUM. Electroni. ЭЛкTROنا. Electrony Tawaka Espero Tawaka Espero Tawaka Espero Tawaka Espero Tairon Voar Tairon Voar Tairon Voar Tairon Voar Tadafuq Flux Tadafuq Flux Tadafuq Flux Tadafuq Flux Sabaqa Amizad Sabaqa Amizad Sabaqa Amizad Sabaqa Amizad Ecezol Mubilia Ecezol Mubilia Ecezol Mubilia Ecezol Mubilia Kesz Ganho 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 Sala Sala-a-a-ord. Galeria. Estamar. Continuar. Estamar. Continuar. So'uba. Dificuldad. So'uba. Dificuldad. Electronic. Electronicum. Electronic. Electronicum. Tawakka. Shpero. Tawakka. Shpero. Tairan. Voar. Tairan. Voar. Tadafuq. Flux. Tadafuq. Flux. Sabaqa. Amizad. Sabaqa. Amizad. Athafu'lmenzil. Mubilia. Athafu'lmenzil. Mubilia. Kasm. Ganyo. Kasm. Ganyo. Sala-a-ord. Galeria. Sala-a-ord. Galeria. Hers. Guarda. Hers. Guarda. Hers. Guarda. Hers. Guarda. Gara. Bisheklin'a-am. In geral. Bisheklin'a-am. In geral. Bisheklin'a-am. In geral. Bisheklin'a-am. Ga'an. Convite. Ga'an. Convite. Ga'an. Convite. Ga'an. Convite. Ferroj. Alggria. Ferroj. Alggria. Ferroj. Alggria. Ferroj. alegria tifn criança tifn criança tifn criança tifn criança mamleca reino mamleca reino mamleca reino memleca reino elma'ruf kun simiento elma'ruf kun simiento elma'ruf kun simiento elma'ruf kun simiento tabir l'iixo tabir l'iixo tabir lixo tabir lixo joshbe perece joshbe perece joshbe perece joshbe perece Ser bom para Hairs Guarda Hairs Guarda Em geral Em geral Convite Ferro Alegria Tifl Criança Criança Mãm laca Hainu Mãm laca Hainu Almaruf Cun simento Almaruf Cun simento Tabir Lixo Tabir Lixo Yushbe Parece Yushbe Parece Ser bom para Ser bom para Mejola Provista Mejola Provista Mejola Provista Mejola Provista Tadbir Jereit Tadbir Jereit Tadbir Jereit Tadbir Jereit Tuzowij Tuzowij Lحم Carn Lحم Carn Lحم Carn Lحم Carn Memória Memória Dhaikira Memória Mijher Microscópio Mijher Microscópio Mijher Microscópio Mijher Microscópio Muntassof Lail Meio Noit Muntassof Lail Meio Noit Muntassof Lail Meio Noit Muntassof Lail Meio Noit El Mawsem Temporada El Mawsem Temporada El Mawsem Temporada El Mawsem Temporada Haafa Baira Haafa Baira Haafa Baira Haafa Baira Malab Estadio Malab Estadio Malab Estadio Malab Estadio Magala Provista Magala Provista Tadbir Tadbir Jirir Jirir Tadbir Jirir Jirir Tuzowj Kizar Tuzowj Kizar Tuzowj Kizar Zekir Memoria Mijher Microscópio Mijher Microscópio Muntassof Lail Meio Noite Muntassof Lail Meio Noite El Mawsem Temporada El Mawsem Temporada Haafa Baira Haafa Baira Malab Estadio Malab Estadio Jamiro Universidad Jamiro Universidad Jamiro Universidad Jamiro Hemia Dieta Dieta Hemia Dieta Dieta Himia Dieta Mohimma Missão Mohimma Missão Mohimma Missão Mohema Missão Nasciat Atividade Nasciat Atividade Nasciat Nasciat Atividade El Bechari Passar El Bechari Passar El Bechari Passar El Bechari Passar Rókib Pissajayro Rókib Pissajayro Rókib Pissajayro Rókib Pissajayro Salam Pash Salam Paz Salam Paz Salam Paz Nasciat Nesabuhu Mi'awi Porcento Nasabuhu Mi'awi Porcento Nasabuhu Mi'awi Porcento Nasabuhu Mi'awi Porcento Soratun fotograafiyah Ta'am Isca Ta'am Isca Ta'am Isca Ta'am Isca Jame'ah Universidade Jame'ah Universidade Himya Dieta Himya Dieta Mohimma Missão Mohimma Missão Nashab Atividade Nashab Atividade El Bechari Passar El Bechari Passar Ráquib Pissageiro Ráquib Pissageiro Salam Paz Salam Paz Nasabuhu Miawi Porcento Nasabuhu Miawi Porcento Soratun fotograafiyah Soratun fotograafiyah Ta'am Isca Ta'am Isca Preve Bilansida Enaqotan 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 Yulansia Enaqoten Enaqotan El Âqotan Enaqotan Eulansia Blastik Plástico 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 Armadilha 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 Mungkin Psyda Mungkin Psyda Mungkin Psyda Mungkin Psyda Maschuk Po Maschuk Po Maschuk Po Maschouq. Mudej. Elogio. Mudej. Elogio. Mudej. Elogio. Mudej. Elogio. E'adad. Preparar. E'adad. Preparar. E'adad. Preparar. E'adad. Preparar. Hottba. Kukar. Hottba. Kukar. Hottba. Kukar. Hottba. Kukar. Tassalam. Ghusver. Tassalam. Ghusver. Tassalam. Ghusver. Tassalam. Ghusver. Sajjan. Registro. Sajjan. Registro. Sajjan. Registro. Sajjan. Registro. E'naqatan. Registro. E'naqatan. E'naqatan. Belegancia. Plastic. 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 Fah. Armadilha. Fah. Armadilha. Munkin. Possivel. Munkin. Possível Maschouq Pó Maschouq Pó Mudê Elogio Mudê Elogio Eعدade Preparar Eعدade Preparar Chot Colocar Tassellam Receber Tassellam Receber Sejel Registro Sejel Registro Erja Retorna Erja Retorna Erja Retorna Erja Retorna Qlaratu Ládi Ládiu Russairo 설� Ládiu Russairo ẩn Osu loft bam Tréss Pressa 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 Ailme Scientifique Ailme Scientifique Ailme Ailme Scientifique Albeying O que é isso? 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 O que é isso?